Música 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 Ramondo Recordei Sejam bem vindos a mais um episódio do Hello Bonjour Eu sou Gustavo E eu sou Marcelo E você que é nosso amigo Leonardo mas podemos chamar de Léo Só minha mãe me chama de Leonardo Só pra brigar Pra brigar comigo Néuzinho Só, não Pra quem não sabe Marcelo somos amigos desde 5 anos de idade A gente se conhece desde sempre Antes de Canadá Mentira, na verdade nossos pais conheceram Nossos pais são amigos Há 30 anos Desde antes de a gente nascer Acho que é É mais tempo que eu tenho de vida Mas enfim E... Estou com sede E é isso A família se conhece já há muito tempo E acho que quando a gente veio pra cá As primeiras pessoas que a gente se conheceu Que a gente... Falou, né? Foram vocês dois Quando a Rafa ainda chegou É, porque o meu pai falou que você tava vindo Exato E a gente foi se falando Nos meses anteriores Aí eu trouxe um mais Muamba Aí Muamba não Trouxe um... Catupiry O Rafael falou isso Porvilho É É... Foram... Acho que Guébara também Guébara Dois lixões que não Porque eu acho que tem aqui Mas foram... Mas Guébara e Catupiry com certeza Eu tenho certeza Com certeza Com certeza Eu trouxe Catupiry Eu lembro No final eu falei Cara, não vai dar certo Com certeza Hoje em dia eu trouxe Trago sempre E enfim Peço também Eu sempre quero a minha moça revistada Quando eu passo por todos Não sei por que Eles olham pra mim É comida, cara É comida, é É comida também Mas você tem que ter... Desde que você tem as coisas embaladas Ou seja, de marca, vamos dizer assim Nem somente moça censura Porque não estamos sendo pagos Mas... É... Eu acho que... Desde que seja uma embalagem certinha Com... Sei lá, CNPJ Mas tecnicamente é proibido, né? Você nem declara lá, né? É desde que tá fazendo É... Então, mas você tem que declarar Eles decidem Se eles vão jogar fora ou não Eu nunca vi Ou não conheço ninguém Que... Não, jogaram tudo fora Quando é direitinho assim Tipo se for... Tipo se for... Ah, sim Eu não vou declarar aí Mas é... Mas eles falam isso Eu não tô declarando É comida De dinheiro As coisas assim que tem Sim Mas o... Mas eu saí de... De gente que por exemplo Ah... Trouxe uma farinha da minha avó Tipo dentro de um saco, sabe? Dentro de um saco Não tem que ir lá Sei lá... Aí eles jogam fora mesmo É... A minha prima já... Teve que jogar leitinho fora Voltando pra Canadá É... Mas foi muito tempo atrás Sei lá... No... Noventa e pouco Jura? Jura? É... Foi tipo... Joga fora É tipo... É tipo... Que nem comer canela Deve ser uma coisa que... Nossa... Não é tão bizarro Não é tão bizarro Não é tão bizarro Não é tão bizarro Exato Você se arrepende dois segundos depois Posso? Qual é? Vamos lá O que a gente tava pra falar? Então vamos lá Se você quer se apresentar Eu gosto de perguntar Então... Meu nome é Leonardo Tenho vinte e oito anos ainda É... Que eu sempre esqueço Normalmente que... Eu tô naquela transição Tipo... Eu tenho mais de vinte e cinco Não tenho trinta Mas eu não lembro exatamente Exato É... Aí eu tenho que... Fingir que eu tô fazendo conta Mas eu tô com vinte e oito E você falou ainda? As pessoas nossas já falam já? Muito bem Isso aí Eu gosto desse tipo de positividade Vinte e oito você tem muita bola pra rolar Exato Exato Não, vinte e oito Não, porque... É que eu acho que eu tô com vinte e nove Vindo mais de... Não... Vinte e oito Enfim... Vinte e oito anos É... Sou formado em odontologia E ortodontia no Brasil No Brasil É... No Canadá Já rodei pra muita coisa Já fiz bastante coisa Não relacionada ao odonto Ah, sim Pra deixar isso bem claro Hoje em dia você trabalha com isso, não é? Eu tô numa... Eu tô... Eu tô numa clínica Eu tô já... Eu... Enfim... Vamos lá Vou fazer um resumão Não vou fazer aqui na Rafael Não tive nove empregos Eu... Basicamente trabalhei na Best Buy Na loja da Best Buy Assim que eu cheguei É... Era part-time Então eu conseguia trabalhar umas vinte e vinte e cinco horas Porque eu tava estudando também Então... A Best Buy me dava as horas que eu queria Quando eu queria Você fez um curso de dois anos, não é? Eu fiz um curso de dois anos Eu fiz um curso de dois anos E... E o curso era full-time Então eu me dava direito a trabalhar também part-time Se eu fizesse No caso eu precisava Então... Eu não Tem essa de que não Quem eu não queria não trabalhar Você é ótimo A pessoa vem pro Canadá com muito dinheiro Exato É... Precisa trabalhar E eu nem conheço Não, eu cheguei a conhecer Na minha faculdade eu cheguei a conhecer Eu conheci Você veio a passeio, né? Eu conheci Não, nem esse é o passeio Não, nem esse é o passeio O cara veio... Ele veio com a família inteira Tipo, a minha esposa e meus dois filhos Eu vim planejado pra não trabalhar durante a faculdade Inteira Tipo, só... Ele vim planejado cem por cento Mas... No meio da faculdade eu comecei a trabalhar Porque não é assim, cara Não é assim Não é assim A vida acontece Então... É sempre pior E é sempre mais caro É sempre mais caro Quando você acha Você vê o mercado Tudo bem Você consegue economizar muito em mercado O mercado não é caro aqui no Brasil Mas você não... É diferente É diferente Não tem como você prever Quanto você vai gastar exatamente Seu aluguel depende muito Às vezes você consegue aluguel muito barato Mas você tá pagando muito caro de mercado É... Alguma coisa Não tem como prever E tipo, viagem aqui é caro Esse revisto é caro Sim, sim Então tipo, hotel é caro Airbnb é caro Tudo é caro Ele tá com a esposa e dois filhos Nossa É uma família mesmo É... Não, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui, exato Ele não vai levar as crianças num shopping Num cinema Não vai comprar nada durante dois anos Não vai fazer nada Não E se eu não me engano A esposa não falava bem inglês Então eu não lembro como era a situação dela trabalhando Então era realmente ele É... Aí ele começou a trabalhar na London Drugs Por um tempo E eu acho que ele até... Aí como ele é TI Ele meio que foi da loja pra parte da TI da London Drugs Tipo, pro hardcore deles lá TI é impressionante aqui, né? Parece que... Você cresce Eu sei Ah, eu sei quem era Mas ele é da Kelly Não, não é Não é A história é parecida É parecida Mas ele é da Best Buy Ele ainda... Não, então... Mas ele é do TI da Best Buy Uhum Enfim Não é ele Não é ele Se fosse o Chris eu sou pra falar que era o Chris É, entendi Não, não Mas ele não Eu acho que vocês não conhecem Muito conhecê não Mas enfim É... Mas eu conheço gente que tava assim Mas enfim O meu caso não era Vocês já conhecem o Rafael? Sim Meu esposo É... Ele tava trabalhando full time 500 milhões de trabalhos E eu fiquei basicamente na Best Buy 90% Alguém tem que ter estabilidade nessa vida, né? Não dá não 90% da minha faculdade Eu fiquei na Best Buy Não, acho que foi 100% da minha faculdade Não, acho que foi 100% da minha faculdade Quando tu ficou pulando de prêmio, né? Alguém ali Então assim, olha Todo mês vai... Eu acredito também que assim Como eu era part time Quando eu tava começando a me encher o saco Na Best Buy Eu tava de folga no dia seguinte Ou Ia ter folga logo depois Ou não tinha um shift muito longo Então acho que meio que facilita Com certeza Isso você não estafar tão rápido Da cara do seu gerente Ou da cara do seu colega de trabalho Eu também trabalhei no Best Buy com ele Sim Ele que me ajudou Inclusive 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 Verdade Ah, e você também tava lá Pra terminar a faculdade Sim A Best Buy Ela literalmente Ela me serviu para Pagar minhas contas Durante a faculdade E assim Eu ganhava mais praticidade Praticidade Mais prática em inglês Porque tava em contato com as pessoas Isso eu falo pra todo mundo Exato Eu super recomendo Trabalhar em loja É com o contato de pessoas Isso Você pode trabalhar na loja Tipo, eu comecei no warehouse da Best Buy E eu pedi pra ir pra frente Eu pedi pra Pra lidar com as pessoas Pra lidar com os clientes Porque a Não é fácil, né? Porque é muito estrangeiro Não é fácil É bem difícil, inclusive Ainda mais se você quiser fazer o trabalho Que é você vender os serviços da Best Buy Não só o produto Exato Mas uma coisa que eu acho que me facilitou aqui também É que a gente não trabalha sob comissão A maioria das lojas não trabalham como comissão Claro, existem lojas que sim Mas são essas lojas muito de marca Assim, são muito Mas assim Varejo No geral 90% é sem comissão Você trabalha por hora E é isso É claro que você é mais reconhecido na loja Se você pedir em algum momento Provavelmente você tem que ser um bom funcionário e tal Mas assim, enfim É... Mas não é aquela coisa de que Pô, pra você pagar as suas contas Você precisa vender Eu preciso vender tanto Não, exato Tanto que assim Ah, o Gustavo chegou lá e me encaroçou Que aqui no Rio a gente chama tipo Pô, bom, mó caroço Chegou lá e não comprou nada Cara, eu tava nem aí Eu atendi ele do mesmo jeito Como se ele estivesse comprando a loja inteira Sabe? Não tinha essa... Nunca ouvi essa palavra Caroço Caroço Que isso? Foi uma época de reserva Você trabalha em loja? Trabalhei em loja Trabalhei em loja Eu fiz dois natais Só natal Natal? Uma loucura, né não? Muito, muito louco Muito louco É muito louco Eu trabalhei dois natais seguidos pra nunca mais Trabalhei Black Friday na Best Buy Foi... É... Foi interessante É no Canadá, né? Não é nos Estados Unidos Então não tem pessoas se batendo Mas ela assim é bem doida Um pessoal bate palma, né? Não é Outro fofinho Não, fofinho, cara É tipo um carnaval, sabe? As pessoas vão te agarrando Você vai passando Uma multidão de gente Uma hora você chega no banheiro, sabe? É muito doido É aquilo que Alberto vai abrir Seis horas da manhã, né? É, aí já tem fila na... Exato Na escada rolando Vai fechar quando o gerente quer fechar Sério? Porque às vezes Você tá vendendo bem A loja tá fumando ainda Já a gente fala assim Gente, vamos fechar não Aí ele... É se você ficasse no rádio Ai, meu Deus do céu Eu quero dormir Exato Exato Mas é a hora do celular do dinheiro O tempo todo Ah, você faz... Depois você faz dinheiro? Faz, porque a partir de certo horário Tipo O seu shift é de 8 horas Ah, você quer ir na extra Você quer ir na extra E é tipo Time and a half no dia Tipo Já é feriado Às vezes Porque tipo Dia 26 é feriado Não é feriado Mas pode ser considerado feriado Em alguns lugares A Black Friday Eu acho que é feriado Mas o Best Buy Funciona ainda Dia 26 Pelo menos Dia 25 que não funciona 25 que não funciona Mas 26 funciona E dia 1 também Então dia 26 é o Dia que é pior Que é Black Friday É ela que é Boxing Day É ela que é Boxing Day A galera não tem Natal A galera não quer ter Natal Eles vão direto pra loja É Mas aquele foi tudo muito mais caro Mais barato Fica E tem tipo No site Tem muito... A promoção também tá rolando lá Mas na loja Às vezes tem muito melhor Tá bem melhor Tipo A gente comprou uma TV Não vale a pena comprar Não vale a pena Se não valesse a pena Ninguém vai comprar Mas assim Não é aquilo Meu Deus Eu vou comprar Tudo que eu... Não Mas tem muito achado Mas tem muito achado Tipo A gente comprou a televisão Que tava 100 dólares mais barato Na loja do que no site Nossa Entendeu E ela já tava em promoção Mas você ficou sabendo por alguém Ou você foi lá e... Não Eu fui A gente ia comprar uma TV Aí tava tendo Não era nem Boxing Day Era o VIP Aí Que é um VIP É só da Best Buy Tipo Tem pessoas de loja dentro É Não não nem só de loja dentro Pra fora também Tipo Friends and Family Que aqui no Canadá tem muito isso Tipo Vem e mexe De vez em quando rola um Friends and Family Tipo De loja de roupa Na Apple Na Best Buy Eles fazem assim Um monte de membros Exato Entendi Qualquer um chega lá Dependendo da loja Qualquer um chega lá Mas por exemplo O Rafa quando trabalhava na Barana Você tinha que ter um convite Ah Pra ganhar um desconto Que você ganhava A loja toda tava em promoção Mas você ganhava um desconto extra A loja Se você tivesse aquele Cupom Entendi Mas na Best Buy Chega todo mundo Tem todo mundo A gente querem vender né É E a gente achou É absurdo Não sei se a gente pode falar em números aqui Mas a gente viu os números na época E Não É Mas era muito Era muito É uma loja desse tamanho A gente todas as vezes tinha que ir lá Tem uma show Ainda mais a data que a gente trabalhou É em Downtown Só tem uma É na Granville É super conhecido É no meio Mas por outro lado, por ser em downtown e o fato da gente conversar muito com estrangeiros a gente praticou pelo menos eu pratiquei espanhol bastante, mas só o fato de eu ter lidado com o inglês de todos os dialetos possíveis, sabe? Eu acho que esse deve ser o maior desafio Eu tava trabalhando no mobile que é a parte celular o que mais tem é neo-landês british, irlandês e kiwi, que é não, kiwi é neo-landês, é australiano pelo amor de Deus pelo amor de Deus eu tava fazendo o IELTS praticamente todos os dias com certeza no começo eu fiquei assim, gente, o que eles estão falando? eu não sei o que eles estão falando mas assim, você vai aprendendo pode ser pior, desse eu só ouvi o australiano foi muito difícil ah não, eu já ouvi o irlandês também o irlandês é mais fácil o irlandês é mais fácil o british é bem pontual eles falam bem pausadamente eu acho mais engraçado do que difícil é, exato a gente tem um sotaquezão a gente tem um sotaque muito forte mas você entende muito inconhecível, né? é, eu tô doente o australiano esse britânico o australiano e o irlandês eles são bem sei lá não sei como explicar é como se fosse um caipira mas ai, eu dou tipo, eles não falam nada com nada tipo todo mundo chama de trash de trash eles chamam de bin eles inventam outra coisa eles têm um sotaque em cima o skyld o skyld o skyld o skyld não dá pra entender nada mas mas, pelo menos eles são super gente fina eu adoro os australianos os neos-landeses também todos que eu conheci eles são muito fina e a maioria vem de holiday visa então eles estão pra familiar então cara, a galera tem tipo, pouco vinte e poucos anos entendeu? tão viajando isso aqui é aqui é um redúrido de australiano que vem pra passar holiday visa e tira um ano pra ficar trabalhando em em resort pra poder fazer snowboard no final do ano tudo que eles fazem eu só fazia no hombro de Alberta porque todo mundo ia pra Band ou pra Jasper ou pra White Rock eu sabia todos os nomes do resort só de trabalhar na Best Buy eu fiquei conhecendo todos os resort porque cara foi muito doido foi muito doido mas mas foi muito bom pra aprender isso porque eu sou uma pessoa super introvertida apesar de não parecer eu sou muito introvertida eu não em outra língua em outra língua principalmente tipo no começo quando eu chegava fazendo entrevista de emprego e tal o primeiro contato geralmente pelo telefone eu não falava na frente do Rafa no telefone eu atendia tipo fazendo escondendo meu rosto tipo eu tinha muita vergonha sim e eu eu tinha um inglês bom eu tinha um inglês bom eu não era tipo perfeito mas era bom sabe eu nunca me formei em curso nenhum eu fui meio que autodidata nessa geração de computador e tal videogame eu aprendi por causa de videogame eu queria aprender por causa de música e videogame então eu nunca tive aula então a minha gramática é péssima mas o meu vocabulário não sim uma outra parte mas 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 sim pra ir tomar banho não sei direito ele mexe uma coisa errada mas assim a minha segunda língua a minha segunda língua também exato até a gente que é a primeira língua só sabe inglês também isso quando você entrou né porque eu conheço o seu inglês eu ouvi você falando você fala muito bem não então aí o que eu acho que é eu me soltei muito porque assim eu detestava falar no telefone detestava falar no telefone e eu pois é e aqui a galera usa muito o telefone e no mobile você passa bastante e eu meio que me obriguei eu me obriguei cara no mobile eu basicamente falava com pessoas e ligava e ligava no telefone porque toda ela tava no telefone com alguém de alguma operadora que eu tinha sempre dava problema no sistema que é ótimo que é ótimo sempre dá problema você vai dar um upgrade enfim tá criando uma conta ah deu problema no endereço você tem que ligar pra lá e aí confirmar tudo enfim peguei prática pra caramba no telefone que também no telefone aí você ao invés de falar com o australiano que está na sua frente você fala com o indiano no telefone ah é que já é difícil de entender exato pessoalmente exato acho que o engraçado dos indianos é porque pelo fato deles terem inglês lá na Índia como em língua nativa eles não aprendem o inglês que a gente aprende que é tipo o inglês o britânico o americano eles aprendem o inglês da Índia o inglês da Índia e se você não entendeu o que eles estão dizendo eles não conseguem explicar que eles só repetem e na mesma velocidade com o mesmo sotaque e assim eu acho e se você não entende inglês eu não entendo inglês eu acho que assim o inglês é difícil eu desconfio que assim eles tem muito dialeto e os dialetos eles são muito diferentes e eles não abrem muita boca não eles falam rápido e não abrem muita boca no dialeto e é tipo eu a minha fonética a minha fonética péssima não abre a boca minha voz não fala assim abre a boca pra falar minha filha mas enfim e eu falo rápido você fala o que ele tinha eu tava entendendo mas enfim e os indianos eu acho que eles têm exatamente isso eles por conta do dialeto e eles já sabem o inglês eles meio que mantém a boca fechada falam tudo exato eles cospem o inglês e você fica assim quem é? pode crer o que tem o amigo que ele é indiano e cara sério tem aqui uma hora que ele tava falando e eu tô assim cara eu me perdi umas três frases atrás mas todo mundo eu não sei mais do que ele tá falando e ele foi criado em Abu Dhabi que é outro lugar que tem o inglês que não é o inglês que a gente estuda sabe porque lá os mirados árabes também falam inglês só que o inglês meio que de lá então ele tem a mistura dos dois é difícil mesmo mas ele ele já ri de mim porque eu falo eu não entendo o que você está dizendo mano slow down repeat mas é cara e aí tipo eu inconscientemente falei cara vamos jogar e isso eu pedi pra sair do warehouse pra não aguentar mais ficar abrindo caixa e tal coisa bom que você emagrece um pouco e tal faz exercício físico mas cara eu não tava treinando o inglês eu treinava com quem tava do meu lado e teve um momento que tava com quatro ou cinco brasileiros trabalhando no warehouse eu falei cara eu não tô tudo no inglês eu tô falando besteira de ver com a galera cara não aí eu pedi pra sair o meu chefe falou assim pô você quer vender aquele lá pra loja mais estressante falei cara quero então tá bom o não o 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 ele é muito fino ele é um filipino muito mais tranquilão do xotas 2 exato parece que ele mora na praia não você não quer trabalhar? não trabalha você quer trabalhar? trabalha mas vim vim mas você tinha que trabalhar vim 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 estavam dentro do warehouse e o dia deles estava muito mais tranquilo do que eu porque eu tinha que ir lá, também o cliente tem uns que vem muito de bom humor tem outros que não que não vem exato, é muito é muita sorte vamos dizer assim, porque tem dias que você vai pegar aquele cliente chato pra caramba que você vai ficar tipo, cara que a pessoa me sugou eu não consigo mais falar com ninguém deixa eu me esconder aqui porque eu não quero falar com mais ninguém porque a pessoa foi muito é, mas ao mesmo tempo é lá fora que você aprende inglês exato e cara, não tenho do que reclamar a Bessaba foi incrível, ela me dava eu cheguei num momento e falei cara, não vou trabalhar mais de uma semana e eu falei, não, eu mandei um caô dizendo que eu estava estudando no sábado eu cheguei a estudar no sábado mas foi tipo um período só e aí depois eu falei, ah, esse domingo também não posso mais aí tipo, eu bloqueei meu sábado e meu domingo e não trabalharam no sábado e domingo sabe? e eles me davam, me deram isso tudo então cara, isso é ótimo e aí, enfim isso é uma coisa que eu vejo aqui pessoas trabalhando aqui mas é muito de de você ter uma relação com seus chefes também, né? eu gostava, eles gostavam do meu trabalho eu não era de faltar eu tipo, eu não chegava atrasado eles conseguiam confiar em mim então claro, eles me davam o que eu pedia eu também não pedia muito eu pedia tipo, algum momento uma vez e pedia pra mudar de área dentro da loja, sabe? mas é por isso que você teve essa vantagem porque muita gente aqui reclama que ah, as pessoas são inflexíveis pô, eu nunca vi ninguém flexível comigo também não? porque a partir do momento que você se dedica a alguma coisa cara, não importa qual seja a galera vai te olhar e vai te ver tanto que logo depois que eu me informei eu falei, cara, eu tenho que sair da loja e tal não aguento mais a loja tô precisando de uma coisa mais maior cara, eu apliquei pro headquarters da Best Buy tipo, eu vi uma baga lá que era na área de business deles cara, eu apliquei eles me chamaram o meu gerentão falou, cara não quero te perder mas assim é isso que você quer eu falei, não, é isso que eu quero e tal ele super respeitou me indicou tipo, me deu o aval pra ir porque senão ele bloqueava como ele já bloqueou a gente lá e eu sei disso entende? que já aplicou pra outras vagas no headcare a Best Buy aqui em Vancouver eles tem um headquarters que é em Burnaby e enfim que a gente fica a parte de TI e administrativa onde fica tudo onde fica tudo toda a parte do background que não é da loja que não é retail tá lá e eu apliquei uma vaga lá passei fui porra eu lembro até hoje a galera me tratava como se fosse uma estrela e eu falo assim nossa, como é que você conseguiu essa vaga? meu Deus na loja na loja na loja não lá no headquarters mas todo mundo é profissional todo mundo é business oriented então todo mundo fica tipo você é mais um mas na loja nossa você eles te acharam como é que você fez e tal e gente eu vi a vaga aqui da loja e eu trabalhei bem antes disso exato e eu fiz 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 eu fiquei tirando a sick day atoa exato tipo eu não dava a sick day na segunda-feira sabe que claramente é quem tá de ressaca é óbvio ainda mais se você for vinte e poucos anos mas enfim cara e foi ótimo aí aqui a gente tem também uma ideia de sick day muito diferente do que consideram aqui muita gente aqui tira sick day qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa a gente não tem muito é não a gente tá meio mal a gente ainda vai é isso é uma diferença grande eu acho entre o Brasil e o Canadá pelo menos a gente é no Rio mas no Rio não tinha sick day sabe não e você tinha que levar testado não depende levar testado foto testemunha pô senão você exato mas assim eu nunca tive em algumas empresas que eu trabalhei eu tinha só uma relação boa com minha chefe mas é normal é absolutamente normal você levar um atestado sabe vocês esperam assim aqui não porque aqui você não necessariamente foi ao médico não tipo você tá com uma dor de cabeça tô bom pra trabalhar não fui trabalhar cara tem gente que tira sick day às vezes você chorando abertamente o sick day porque ele fala estou estafado de trabalhar é pois é porque eu tenho direito a tantos sick days já que tem direito nós vamos lá que é um direito mas dependendo tipo uma vez ou outra não tem problema mas tem gente que abusa tem gente que abusa ele sabe que ele pode contar com você portanto ele vai estar feliz de lá exato exato daí tanto que tinha gente lá na época que eu via que cara o gerente super o gerente não tinha como fazer nada sabe não pode demitir não pode ficar naquela não sei o que fazer que a pessoa tem que esperar a pessoa ir embora tem que esperar a pessoa ir embora eu não sei eu não conheço pessoas que foram demitidas aqui é mais barato não demitir se a pessoa for pedir pra ir embora ela só dá o novo assim isso é mas se você não demitir você fica com uma pessoa que não é produtiva isso te busca é claro sim mas pelo menos o salário dela mas não só a moral da equipe também porque quando tem uma pessoa que é muito ruim nossa e você não faz nada o resto da equipe vai tipo diminuindo sabe não tem muito jeito tanto que quando eu saí hoje em dia eu acho que não por causa de mim não acho que isso é tão foda assim mas depois que eu saí a equipe toda renovou do que? de desmobar? de desmobar todo mundo saiu porque o Mark saiu mentira só a Mina ela era uma das que desmoralizavam a equipe inteira é uma das que desmoralizavam exato tá lá ainda tá lá né os dois né dois e meio eu já ouvi dei bastante e vocês estavam lá ele me ligou um dia desse achando que deve ter outro que estava lá né aí ligou pra mim achando que era o outro aí ele me perguntou é não sei o que do computador da moça que chegou aqui você lembra? cara eu saí do Best Buy faz alguns anos não lembro não desculpa não tô sabendo mas eu sou aí engraçado exato mas enfim aí da Best Buy headquarters eu fui pra eu fiquei um tempinho fiquei quase um ano lá aí logo depois eu fui pro Smart Drive Club que eu tava meio afim tipo ah eu quero voltar pra Odonto tô precisando voltar pra Odonto tô com saudável quando que você percebeu que que eu queria voltar que você é porque eu tenho pela minha convivência aqui eu tenho visto mais pessoas que chegam no Canadá e falam ah eu quero mudar de carreira eu vou aproveitar pra mudar de carreira e você foi no caso quer saber eu acho que eu quero eu quero voltar pra área mas assim voltar pra área em partes porque eu não eu não vou voltar não vou voltar ser dentista tão cedo eu não tenho vontade de revalidar meu diploma e ter toda a burocracia porque é muita burocracia então conta isso um pouquinho quem quer ótimo vai fundo é muito dinheiro é muito tempo investido sem fazer teste também tem fazer teste tem diversas formas uma mais confusa que a outra mas uma das que eu a mais básica é você corta a metade da faculdade do Odonto daqui é faculdade que é paga é paga mesmo pública é paga você e cada ano da faculdade se não me engano é cem mil da Odonto é tipo oitenta e nove cem mil cada ano? cada ano que isso cara é e como no 4 anos são 4 anos aí você corta 2 por você já ser até agora isso é bizarro aí no final você tem que fazer uma prova isso pra quem é residente ou pra estrangeiro? pra qualquer um qualquer um é cem mil por ano é por isso que o Estados Unidos está medicina acho que é por volta disso também cara na ubc é bobear é mais caro eu acho que eu tô falando da ubc eu não sei a ubc é que é a única que também tem é a única que tem o Odonto ah é? mas é uma universidade assim world level não é? sim nível mundial a ubc é a ubc eu acho que dá pra considerar com a frj eu não sei se em vitória tem uma eu sei que em roberta tem em toronto tem outra sim cada província tem a sua grandona mas é daí é uma forma deles também controlarem a quantidade de dentistas sendo formadas né? é por isso que cobram muito caro tanto direito quanto médico que a nossa sorte médico é paga pelo governo mas aí uma forma eu sei que é essa que eu pesquisei um pouco um tempão atrás eu não posso estar falando uma besteira pode ter atualizado alguma coisa mas era isso você cortava metade da faculdade fazia esses dois anos no final tinha uma prova meio que uma UAB só que provonto e aí você tem direito a fazer três vezes a prova e é uma prova teórica e prática e que você paga para a parte teórica e você paga a parte prática além da faculdade você paga pela prova? sim ah, porque tipo de um outro órgão é do órgão nacional do board de dentistas então caramba, hein? é e aí eu falei cara, é um processo cansativo é um processo que eu não não sei se eu quero é mas assim que se eu quiser ou quem quiser vale muito a pena porque vai ter retorno o fato porque a odontia aqui não é que nem no Brasil não tá prostituída não tá nada então é uma área muito mas vamos dizer que laborosa e muito bem paga e muito bem paga muito bem paga assim você óbvio vai gastar uma grana de investimento mas você tem esse retorno mas se só estamos falando de dinheiro óbvio eu ia voltar para o pronto mas não é que eu quero eu queria voltar para o dia a dia sabe eu queria trabalhar numa clínica para ver como é que é porque clínica aqui é diferente aí eu fui para a Smile Direct Club achando que era uma coisa é outra a Smile Direct Club é uma é uma empresa que vende aparelhos mas que eles não não são você não vê o dentista em momento algum ah entendi entendeu ele é todo teledentistry tem que deixar algo dele tudo bem? tudo certo? tudo certo? ah não eu sei o que aconteceu o áudio parou de gravar ixi ixi é problemas lá não estou entendendo mesmo não espero esperamos gostei dos infantis novos porque eu não me engano está super fofinha essa essa que cai e ela cada folhinha dela aparece um coração um string of hearts muito bonitinho é muito fofinha tem várias circulantinhas tem tem um monte engraçado essa planta estava ali na janela só que aí tem uns dias que faz um sol absurdo que as plantas queimam em um dia mas o sol aqui é forte é muito forte é absurdo é bem forte meu cactos pegou isso ela só nunca vai vir um cactos peguei a insulação é cactos secou cactos secou ficou todo amarelo e secou e pegou a insulação por causa de um sol tadinho tadinho Marcela o que eu posso fazer eu achava que planta gostava de sol era mais um cacto que tá pra estar no deserto pois é não consigo entender enfim voltando voltamos então aí eu fui pra Small Direct Club que é uma empresa que é uma empresa 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 100% empresa que não é esquema só pra deixar não é esquema nem nada mas assim não é uma clínica odontológica não é é é é alguém que teve a ideia de vender aparelho pra toda a população mas que aparelho são esses aparelho ortodôntico é não você tá mexendo em alguma coisa mesmo tá não desculpa cuidado não tá tudo bem mas não tá mexendo em nada o daí que alguém teve essa ideia brilhante de vender a ideia é muito boa mas o problema é que cara você não tem contato nenhum com o vendista tipo as pessoas que estão te vendendo o aparelho lá você vendia com comissão lá você tinha comissão é é aquele aparelho que é tipo é transparente parece uma plaquinha isso exato mas obviamente ele tinha limitação porque você não tinha dentista nenhum você recebeu seu aparelho inteiro a ideia é muito boa mas daí como é que você sabe que pra onde vai porque você vai trocando tinha uma ordem de alinhadores aí você ia trocando hoje é o um semana que vem é o dois e você que escolhe esses? não você ia seguindo a cronologia tipo o aparelho chegava na sua casa o conjunto todo bonitinho e tal mas você ia trocando sozinho você não ia do dentista em momento algum é complicado exato funciona pra 1% dos casos de ortodontia uma ideia muito boa não sei porcentagem mas é muito baixa tem gente que é muito pouquinho funciona mas tem casos mais complexos que você tinha que ir lá falar bonitinho não vai se dar tudo certo com certeza e não era entendi aí eu comecei a me sentir meio mal porque eu porra se você não tem base nenhuma você vende dane-se e você não sabe e você não sabe como a galera que tava lá trabalhando comigo fazia mas eu no caso tinha uma base eu falava cara tô me sentindo meio mal de fazer isso não quero aí eu fiquei literalmente um mês fazendo isso eu ia pra casa tipo mal mal porque eu tava conversando muito com as pessoas tipo cara não é isso que eu quero mas aí eu achei uma clínica que aí eu comecei a trabalhar como patient coordinator que nada mais é do que o front desk mas a parte de administrativo que eu ficava de dona minha gerente que aqui no Brasil vamos lá no Brasil o dentista faz tudo é dono da clínica ele gerencia a clínica ele gerencia a recepcionista geralmente exato que a secretária é a recepção juntamente com assistente dele então ela já fica lá dentro fica na frente enfim meio que duas pessoas fazem tudo na clínica aqui não cada um tem uma função aqui a limpeza não é feita pelo dentista é feita pelo hygienist tem um dentista o dentista é quem diagnostica tudo e quem faz o tratamento em si tipo seja de óculos seja de algum canal seja enfim é que ele exige especialidade tipo um cara que faz horto faz horto sim sim é mas aí por exemplo os especialistas geralmente tem a própria clínica que só fazem aquilo eles fazem mais de nada tipo se eu for de canal eu só vou fazer canal e eles são referência também sim eles basicamente ficam só disso eles são só referência e emergência às vezes no caso de um canal ou de um cirurgião é porque aqui pelo que eu entendia o dentista você não aprende tudo na faculdade exato porque você até aprende mas você não vai muito a fundo por exemplo eu fiz muito canal na minha faculdade muito canal e gente viva gente viva é mesmo gente viva em dente em dente em dente fora da boca e dentro da boca fez dos dois fez dos dois mas é tipo um escritório escola as pessoas pagavam pela minha faculdade as pessoas pagavam a clínica mas não era pra gente era só pra manter funcionário essas coisas e era um valor muito irrisório é porque por exemplo eu era lá no recreio a minha faculdade no recreio então pegava muita gente do terreirão ia pra lá que era a comunidade do terreirão então acabava que era você pagava 10 dólares por uma obturação ou pela consulta por sabe 10 dólares 10 reais 10 dólares 10 reais e creio não aceitava dólar enfim muito chique é 500 reais a consulta quem dera quem dera enfim é onde é que eu tava aqui os dentistas não estudam tudo exato eu acho que não estudam tudo porque os especialistas além de cobrarem muito caro eles 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 recebem muita referência e é bem básico mesmo depois da faculdade eles meio que se especializam eles meio que se especializam e e fazem acabam fazendo uma coisinha ou outra a mais mas geralmente é bem básico é bem odontologia básica tipo uma extração uma obturação dente quebrou extraem um dente ou outro senão também vai pro cirurgião é enfim daí eu entrei nessa clínica e eu meio que fiquei quase um ano e eu quis ver o dia-a-dia que era o que eu queria ver tipo ah como é que é o dia-a-dia do dentista aqui e tal do higienista do das assistentes e aquelas fadas das assistentes que faz coisa pra caramba que eu não sabia não é? é impressionante faz tudo cara o meu dente o dentista fez muito pouco ele vem no final tipo ela faz 80% e ele vem e faz os restos elas fazem muita coisa impressionante que faz tudo sabe assistente no máximo entrega um material ou outro faz uma sucção e é isso e é isso aqui elas fazem quase que tudo é muito legal isso é meio que parte do do elitismo digamos assim é por isso que só tem uma escola e a escola mais cara por isso custa 100 mil dólares porque você não quer um monte de dentista é manter que o salário dos dentistas ainda seja parte da gente ter população exato ah e eu acho que não só isso você mantém eles poucos porque eles fazem aquelas coisas muito específicas mas você emprega muito mais gente porque você emprega um monte de assistentes e um monte de dentistas menos dentistas sim sim tanto que se você for dentista eu acho que você consegue emprego razoavelmente fácil eu acho porque ainda mais se fosse especialista sim mas enfim daí eu tô saindo de lá agora aliás tô tipo no meu notice vou começar vou começar em agosto agora daqui a duas semanas o que? numa clínica de horto só de horto que é o que você fazia que é o que eu fazia e eu tava aqui tipo cara tô com saudade dos meus aparelhos agora tô com saudade dos aparelhos botar as crianças pra sentada na academia exato aí eu tô minha mãe é dentista você sabe né sim tô ligada tô ligada aí eu o aí eu tô vou começar numa clínica de horto que é totalmente diferente que é uma clínica só especializada é uma clínica que é muito maior que a que eu tô trabalhando hoje inclusive ah legal ver cinco vezes mais pacientes que a quantidade de pessoas que a gente vê lá na clínica hoje e enfim é eu vou trabalhar como patient coordinator que eu vou ficar mais na parte dos pacientes mesmo mais no back mais na parte das consultas e na parte de de andamento da clínica de não gerenciando mas gerenciando os casos vamos dizer assim que eu vou fazer mais a parte da argumentação parte mais de raio-x enfim não é uma coisa muito complexa mas eu eu não vou ficar recebendo pagamento sim maravilha que foi o que a dentista na hora da entrevista falou assim cara eu já tenho quatro pessoas pra receber pagamento eu não quero você com o seu conhecimento recebendo pagamento eu falei mas eu queria ouvir mas eu queria ouvir assim muito obrigado muito obrigado assim nem lembro de nada mas enfim coisa que nessa clínica nessa minha reta final eu tava me sentindo muito cara eles não querem meu cérebro eles só querem que eu esteja ali não dê call seek nem nada pra receber o pagamento de alguém é isso que eles querem que eu faça e aí cara todo respeito pelo meu chefe que era o dentista que eu tive pouco contato ele é um cara incrível maravilhoso mas a clínica é muito mal gerenciada que é a minha chefe enfim você falou da clínica que você foi também o dentista era profundo o dia nem com muita raiva dele né o moleque era enrolado é a clínica era muito muito desorganizada foi eu demorei eu 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 fui lá e eu tinha tinha como é que chama seguro seguro saúde da Tito Mãos e aí eu fui lá e eu demorei dois meses para receber de volta do seguro saúde porque eles não mandavam os documentos que o seguro precisava que o seguro tava pedindo aí eles mandavam muito tempo depois aí eles mandaram por correio demorou um mês para chegar lá cara foi muito difícil foi muito difícil lidar com eles não essa minha parte eu faço direitinho pelo menos se fosse lá você ia receber se fosse pelo correio uma ou duas semanas mas aí eu cara eu falei cara isso é muito absurdo e eu ligava ela falava assim não pode deixar eu vou vir aqui com a menina porque ela não tá aqui agora eu te ligo daqui a pouquinho e aí ela nunca mais me ligava e aí as duas meninas que eu falei com ela ela falou isso eu falei cara eu não vou deixar você desligar porque você não vai me ligar de novo você já falou isso várias vezes você nunca me liga de novo eu vou esperar você mandar eu vou esperar você falar com a menina aí e vou ficar com o pericólio eu espero não tem problema cara foi muito difícil foi muito difícil e tipo não foi qualquer coisa sabe foi quando eu tava fazendo eu tive que refazer minha coroa porque eu fui preocupada quando eu perdi o dente sim eu lembro foi caro sabe eu imagino eu imagino foi no Figuide ou acima que aqui tem isso também por exemplo no Figuide que é tipo a BC ele tem a BC não a Provincia BC tem um Figuide pra tudo seja de quiroprata pra dentista pra tudo que é um guide que eles acham o correto a se cobrar por exemplo numa consulta odontológica numa consulta de quiroprata numa consulta de uma massagem acho que online você consegue achar mas BC Figuide que aí tem o dental tem de tudo obviamente só ser do dental que é o que a gente tem lá e aí todo ano ele é atualizado sim a gente lá na nossa clínica é 7 não agora tá 10 por cento acima do Figuide entendi entendi mais coroas por exemplo coroa, implante, essas coisas a gente tem um preço fixo lá que é bem bem acima não é bem acima não chega a ser por exemplo o dobro nem nada não mas é mais acima é mais acima o, por exemplo uma coroa é uns 900 dólares entendi pelo Figuide a gente cobra 1.500 então acima mas é acima aí a pessoa fica assim ah, vou ter 50% de volta não você vai ter 50% do Figuide que não é o 1.500 é o do 900 é ah, por isso que eu recebi muito menos do que eu achava que eu ia receber lembra que a gente chegou é só baseado no Figuide exato todo seguro no Figuide tipo, por exemplo eu mando quando, se você marchar lá ah, a gente mandou a coroa lá de 1.500 dólares pro seguro mas a gente manda lá a gente cobrou 1.500 dela aí seu seguro volta pra você e fala assim beleza, a gente vai cobrir 50% de 900 exato, de 900 então de 900 você recebeu 450 de 1.500 é entendeu? eu recebi bem menos mesmo, eu lembro disso exato eu recebi 80% mais ou menos isso provavelmente eu recebi 80% do Figuide então acho que é possível encontrar serviços naquele preço do Figuide sim sim, tá tem muito dentista que tem muito dentista que tipo, se vangloria tipo, não eu sou 100% Figuide ah, entendi mas eu não eu ainda não tenho muito conhecimento pra saber se eles são bons se eles são ruins ah, sim então eu ainda não sei lá eu confio 100% nos dentistas lá entendo tem dois e os caras são bons confio é, o meu dentista era ótimo também na antiga na nova vai ser só horto é só horto é só a parede só a parede adolescente, adulto e é só a parede e você vai ajudar a tirar molde das crianças? ai, que legal a gente não molda mais é tudo scanner 3D juro? isso, sério? muito velho não precisa mais ficar quase vomitar ficar engasgado é muito específico ainda se faz ainda se faz esses moldes mas é muito específico tipo pra aparelho pra montar um aparelho assim é muito muito específico entendi tipo aqueles anéis cara, eu não ia imaginar senão é tudo tudo scanner é tudo scanner inclusive ai, esse mesmo negócio que a minha chai falou assim então, quem está querendo comprar uma impressora 3D porque a gente não quer mais usar o laboratório imprimir o daí uma das suas funções não vai ter no meio não, é tudo 3D aí uma das suas funções vai ser obviamente transferir imprimir e fazer o que a gente precisa fazer no molde 3D eu falei vou fazer você sabe fazer mas eu aprendo mas eu aprendo exato vamos fazer vamos ela animou muito quando eu falei isso eu falei não, vamos fazer e tipo ela me deu a vaga e ela falou semana que vem eu estou comprando a impressora eu falei já? achei que foi essa semana que final do ano nada não, mas não e lá nessa clínica que eu estou trabalhando agora a gente não recebe mais modelo de gesso é tudo impressora tudo impressora 3D é tipo muito maravilhíssimo é muito primeiro mundo pra mim isso eu falei cara não é tudo laboratório não é tudo laboratório que tem uma impressora 3D que trabalha assim com certeza não é que vocês não entendem mas ver preparo de dente ver o dente ali lindão ali impresso é tipo cara que bonito que bonito eu fiquei meia hora elogiando meu chefe por um preparo de uma coroa que ele largou o molde e falei cara você está bonito está muito bem feito eu fiquei lá falando com ele parabéns isso aqui eu aprendi no livro que está muito bem feito era um exemplo era um exemplo que está muito bem feito que cara esse dentista que eu estou ainda estou ele tem sei lá 30 e poucos anos de carreira já ele é bem coroa então ele sabe das paradas sabe ele só é infelizmente maior administrado meu dentista ele trabalhava uma vez por semana estou triste por sair de lá mas você está indo porque você quer se aproximar da horta de novo da horta de novo e por conta da valorização sabe só no back só nas consultas em documentação legal eu não vou ser as assistentes porque lá tem aí já tem a outra função que são as assistentes das dentistas que elas fazem porque a horta aqui mal faz as coisas a horta diagnóstica faz todo o planejamento a dentista mas as assistentes aqui em qual o Brecht é assistente tipo ela tem sei lá 10 cadeiras nossa funcionando ao mesmo tempo sabe então uma assistente de cada cadeira um paciente de cada cadeira e a dentista fica pingando cada uma só vendo está tudo bem está tudo bem precisa conversar precisa conversar como é que está a vida é isso entendi e o visual da clínica é bizarro que eu estou lá na West Broadway a clínica num prédio médico super chique não, nem é chique não mas é tipo um prédio imenso e ela está no último andar tipo é mó visual eu vejo maneiro é tipo lindo tá bom aceito ah legal cara que bom que você está voltando a trabalhar no que você gosta é e aí porque é legal ver você voltando a se apaixonar pelo que você gostava de fazer no Brasil com certeza exato e a minha ideia meu main goal aqui é tipo não virar dentista mas fazer a faculdade o curso não é faculdade o curso de higienista para fazer limpeza eu acho que o dia a dia é bem tranquilo eu gosto eu já fazia limpeza no Brasil eu gostava bastante ganha super bem ganha super bem entendeu paga-se muito bem tipo não é não é dinheiro eu não penso no dinheiro eu penso no dia a dia não quero estresse na minha vida não quero estresse e com a vida de higienista eu consigo de vez em quando fazer meu streamer meu streaming que eu comecei agora na palintena fala-me se você gostaria de falar do seu canal leomd3os pode seguir na Twitch leomd sou leomd em todos os lugares basicamente só variando a quantidade de os de os né meu Twitch são 3 é então você abriu um canal no Twitch pra jogar o que? pra jogar basicamente tudo que eu tiver afim de jogar eu não sou muito main nada não sou viciado em Minecraft não eu jogo quase que tudo então qualquer hora que você joga você streamer? não não adoraria 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 mas infelizmente não porque eu não porque tem toda uma parafernália como assim? como vocês sabem monta para e tal não é assim eu ainda não tenho meu estúdio montado e fixo que idealmente a gente vai ter um espacinho lá em casa que vai ter já preparado pra meio que um home office barra estúdio que aí seria pra mim e pro Rafa mas no momento a gente não tem então ele e ele tá no curso dele então ele tá 100% ocupando a mesa lá do quarto mas se Deus quiser a próxima casa que a gente tiver o nosso apartamento que tiver vai ter um dan que a gente vai conseguir manter tudo ao mesmo tempo porque no momento eu tô tipo nas horas vagas que eu consigo montar as minhas coisas eu faço alguma coisa mas não necessariamente se eu tiver jogando tipo hoje ele tava jogando eu não fiz nada não fiquei eu vi não recebi nenhuma notificação eu recebo notificação quando ele tá streamando e você me vê? eu te vejo fala você tem desculpa é que tem que tá logado eu sou muito velha é porque se você clicar no chat se não tá logado ele vai te obrigar a logar eu tava falando isso com o Marcelo ontem é tão difícil mas a Twitch é meio chatinha também tu te obriga a tá logado o tempo inteiro ah entendi é cheio de mas pra mim eu como velho gamer eu comecei nos anos 90 meu primeiro videogame foi o nintendinho sabe o Super Mario Bros Super Mario 3 foi o primeiro jogo que eu zerei então ver crianças assistindo pessoas jogando videogame é uma coisa que assim eu não entendia eu não consegui eu não entendia você não prefere estar jogando sabe é na minha cabeça dá um nó mas o NetMouse por exemplo eu vi assim sério mas 50% das pessoas estavam assistindo alguém no Twitch é muito normal é um novo normal isso é impressionante é impressionante porque cara às vezes você quer jogar o jogo você não tem o jogo ainda mas cara vou ver o gameplay desse jogo e você vê alguém jogando e você se interessa pelo jogo aí você fala vê a comunidade do jogo e tal tipo às vezes é mais legal do jogo mas tem gente que não não tem nem interesse em jogar o jogo sim eu contei pro Gu eu achei muito impressionante o que o de pai construiu uma carreira é isso mesmo exato exato com certeza eu tava eu tava na cozinha do estúdio aí uma menina chegou no estúdio e falou assim ah chegou pra hoje e falou assim ah nossa tem esse novo jogo aqui que eu descobri que é muito legal e começou a falar do jogo aí o outro ah que legal tá jogando ela não 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 tô vendo sei lá quem jogando no Twitch ah tá o nome que era pra ser famoso exatamente e aí o outro ah tá eu vejo também maravilhoso e tipo nenhuma das pessoas tinha interesse em jogar elas gostavam de ver esses Brubbles jogando quando eu fui ao Brasil o meu sobrinho ele só assistia no YouTube gente jogando e ele não tinha ele não tinha videogame ele ainda não ele não tinha PS4 ainda ele não tinha ele tava tipo pra adolescentezão ele só via gente jogando no YouTube mas ele ficava ele almejava ter um videogame ou? não ele só assistia eu não entendia naquela época eu falava assim cara por que ele tá perdendo o tempo dele mesmo? tipo por que? eu levando o Switch tipo bora jogar Switch é maravilhoso bora jogar Mario Kart aí ele tipo não tô aqui mesmo tá ele preferia hoje eu tô meu sobrinho eu vejo muita gente jogando ao mesmo tempo eu assisto muita gente e então por que? pra ser melhor ou pra participar da comunidade? também as duas coisas que por exemplo o eu meio que peguei mais gosto de fazer o streaming não porque sou uma pessoa incrível super divertida carismática que eu não acho mas é porque eu acho legal essa interação sabe é vira e mexe eu ainda meu canal tá muito pequeno mas cara vira e mexe tem 5 pessoas conversando ali ontem por exemplo a gente ficou falando sobre tipo de sotaque sabe porque é muito legal é muito legal e eu tava jogando eu tava jogando DVD que é um jogo super nada a ver com sotaque sabe sotaque de brasileiros Dead by Day Like que é meu vício atual que eu adoro a ideia do jogo é muito legal o jogo tá muito bugado muito bugado muito bugado mas e é muito desbalanceado mas eles viram e mexem tão rebalanceando eu acho né que fez o jogo relativamente eu acho que já deve tá maior que já tem 4 anos mas mas é um jogo muito muito legal muito legal e é e é legal a comunidade é bem legal bem tóxica também eu adoro um jogo intóxico não sei por que eu não sei porque eu gosto mas eu acabo me atrasando porque assim Fortnite se alguém chama de noob eu faço um eu sei meu amor Fortnite é tóxico pra caramba aquelas crianças de 12 anos não fazem nada na vida além de jogar aquele jogo e eu tipo eu nasço em novo lá eu nasço em novo naquele jogo mas assim eu acho o jogo muito legal é um jogo de graça eu bato palma pro Fortnite é um jogo de graça é um jogo de graça que me fez gastar dinheiro eu já gastei alguns bons dólares naquele jogo sabe e pra ter costumes roupinha 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 dancinha eu faço eu gasto dinheiro eu gasto dinheiro eu assumo você compra dança? já comprei já você não vem com todas não você não vem com nada sua personagem é aquele de foie é isso ah entendi é isso todo mundo é igual mas assim você não ganha nenhuma vantagem no jogo por causa disso então eu acho é mas é só pela vida social né dentro do jogo eu gosto eu gosto de uma roupinha de um viadinho lá eu literalmente jogo como um viadinho agora tá com o Aquaman um viadinho você quer dizer um deer? é um deer é natal eu gastei dinheiro pra comprar uma roupinha de natal uma rena de natal que é muito bonitinho eu falei cara eu quero essa roupa é muito bonitinha e quase ninguém joga porque é um viadinho agora assim ah viadinho eu falei sim viadinho sim e daí? sim porra é natal não é louco é exatamente isso pra mim um jogo é eu não levo a sério entendeu eu quero me divertir ali sabe eu jogo com Fortnite com amigos ou tipo que eu acho mais divertido porque a gente fala besteira entendeu tipo putz morri que bosta mas enfim aconteceu não é pra tipo caraca eu não vou competir entendeu eu não quero ganhar esse eu acho um problema da geração atual que você tem que ser bom naquilo se você tá jogando Fortnite você tem que ser o melhor jogador de Fortnite que na nossa geração já não é tanto você jogava pra se divertir a gente cresceu né cara tipo quando eu joguei UOL as crianças jogavam UOL por causa disso as crianças jogavam UOL enlouquecidamente eles estavam campeando a corpo dos outros pra ser o melhor de todos pra ganhar tipo a caveirinha de PK sabe é assim que eles jogam a gente não joga porque a gente amadureceu mas eu nunca gostei player killer ah em MMOs são a galera que fica camperando esperando um noob sair eles vão matar pô maneiro hein aí se ele matar vários players ele ganha uma caveirinha super divertido daí o player um noob lá que mal sabe andar no jogo você vai lá e mata ele ro 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 é sabe é tipo é ridículas MMO pra mim era o Ragnarok sabe que eu jogava horas e mais horas e mais horas dentro de uma lanhouse e com amigos ai que legal eu jogei direto Ragnarok nunca naquela época eu não tinha dinheiro então eu não gastava dinheiro mas porra eu não gastava eu gastava tempo mesmo Ragnarok online né acho que eu já ouvi falar tem tantos e o gráfico era na época não era no 3D mas ele era tipo um tib era na época que tinha tib não era ou não veio depois de tib 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 é velho tib eu me recusava tib é pra mim na época eu sempre achei era feio mas eu jogava o último online que era mais gentil tibia sempre foi feio tibia foi feio no RPG Maker não é possível não era bem difícil mas eu sabia muito se era em tibia tibia existe tipo tem gente que streama tibia eu falo cara parabéns até hoje parabéns deve ter uns patch de gráfico não tá igual tá igual eu bato pau eu falo cara parabéns parabéns pelo amor de Deus assim não é o primeiro jogo lá mas o stream geralmente são de jogos sociais né ou não tem gente que joga o stream é você faz o que você quiser semana passada por exemplo eu vi um você pode ir lá com outras pessoas você constrói inclusive eu nunca joguei com Minecraft mas eu acho que tem online eu não mas eu sei o quão social que é porque você liga com o seu amigo e você fica lá numa sandbox numa caixinha de ah e os dois podem fazer ao mesmo tempo no mesmo lugar você constrói no casinho de você e seu amigo sabe eu acho que tem acesso ao mesmo sandbox eu acho tem o mundo inteiro para explorar a região ah legal eu achei legal o novo o que saiu o novo Minecraft que é o Dungeons que é tipo um Diablo só que com a skin do Minecraft esse eu achei uma delícia que é é é é é é bem Diablo mesmo tipo você anda com só que imagina o Diablo com a skin do Minecraft que aí você é co-op co-op com 4 pessoas se quiser ah legal online é tipo pô maravilhíssimo só que não coisa ninguém joga é catalute é catalute vai ficando mais forte tem boss tem mini boss tem um monte de é bem Diablo só que Minecraft aí enfim o Minecraft era para construir é eu também achei que era assim mas eles estão expandindo que eu acho ótimo eu também acho eu não nunca vi Minecraft não pretendo jogar porque senão talvez seja um outro vice aqui tem jogos que eu não encosto tipo wow eu sei que eu vou estar então não encosto é por isso que eu falei Marcelo eu preciso estudar wow World of Warcraft porque eu preciso estudar vamos jogar vamos jogar eu me mergi nesse momento todo mundo fala de World of Warcraft o tempo todo eu preciso jogar aí a gente pagou um mês a gente jogava sei lá 5 horas por dia porque é impossível parar de jogar aquele jogo e é maravilhoso agora Marcelo qual era o o que que vocês eram eu fui do Anel 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 não, não eram dois pontos ela foi uma maguinha não, eu tenho a minha conta há muito tempo ah eu tenho a minha conta eu tenho um batonete desde o Diablo 2 mas enfim eu só fui jogar o World of Warcraft esse ano mas eu joguei antes em dois mil e não onze a gente jogou tá muito ativo na comunidade tem bastante gente a gente jogou num num server bem pequenininho a gente jogou num dois tipo verdinhos é e tinha bastante gente não tipo a gente chegava em Ogrimar você nunca jogou né não parece ser tipo numa das idades maiores é o favelão do UOL é literalmente um favelão sabe as pessoas ficam amontoadas um em cima da outra com nome né é com lojinha e fica todo mundo pulando 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 é muito engraçado porque tipo cada cidade tem o seu chat então você entra na cidade você entra no chat da cidade e as pessoas super batem o papo é aquela cidade que demora você entra no lag porque tem tanta gente que demora pra processar né eu acho que essa questão da comunidade que eu ainda não consegui entender que o streaming é tão é e e assim eu entrei eu Zou dizendo que eu adoro um jogo tóxico mas é porque a comunidade gamer é muito tóxica é isso aí hoje em dia você fala de política e de sério é mas em diversos de diversas coisas seja de homofobia seja de racismo seja de política seja de machismo tipo se você é mulher gamer a galera já cai em cima sabe ser gamer é muito tóxico tem poucas né comparativamente tem e tá com bastante hoje em dia até tem e e elas dominam no streaming né sim sim e que ao mesmo tempo que que por exemplo a minha prima ela era ela não era streamer mas ela na época dela fazia cosplay ela tinha uma região de fãs tipo se ela fizer um streaming hoje ela bomba mas enfim é não ainda não mas enfim o ela falta fazer ela falta ela tá fazendo dinheiro mas enfim cosplay ó as mulheres que mandam bem no streamer tem cosplay ela mandava muito ela tinha asa pô maneiríssimo que isso isso é muito com certeza não o instagram dela já tá bombando mas o tweet ainda não tá tinha que mandar pra jogar Dead by Daylight ela bota uma roupa de cosplayer ela faz o cosplay de um dos killers ela faz o cosplay de um dos killers tem um cosplay que é mole né aquele one piece você bota um chinelo um chinelo de palha acabou acabou né camusetinha aberta tinha aberta o Luffy acho que é o Luffy Luffy ou o Ruffy ele é empurrador também ele é lutador eu nunca vi o one piece eu nunca vi o one piece bota uma legenda bota uma fotinha mas é isso pra dar uma ilustrada eu também não sabia pra dar uma ilustrada mas sim mas cara mas a comunidade gamer é muito tóxica o que eu queria não o que eu quero assim ai vou mudar a comunidade gamer não mas cara dá um dá um up né dá um up de gente legal na internet sabe tipo cara o que eu mais tenho visto é tipo gente que perde tempo pra sacanear outras pessoas ou tá tipo é tipo você se dá o trabalho de criar uma conta fake pra sacanear um amiguinho é o pecado vai arrumar o que fazer o tempo o dia a hora boa do dia do cara é quando ele vai e atrapalha o dia do cara é cara é triste é triste ainda dessa pessoa é triste o ponto alto do seu dia é o desastre dos outros exato e eu tenho seguido tanta gente boa tanta gente legal sabe que que sejam mulheres sejam seja da comunidade LGBT enfim que que tão dando uma uma visibilidade pra coisas tão legais pra jogos tão legais pra tipo tem um que joga Final Fantasy XIV que é o online que deve ser outro que se eu encostar eu vicio eu não salto nunca mais eu tenho lido que as histórias estão sensacionais e que voltou e que ele agora foi reformulado que então quase não tem grinding sabe sério é os os quests que eram filler né que era só encheção de linguiça eles removeram tudo então agora é uma experiência muito mais fluida e eles liberaram até a primeira a primeira eu acho que você pode jogar de graça até 60 exato pra você viciar bastante e não conseguir parar e aí você paga aí você começa a pagar mas falam que a história fica mais legal tipo na quinta a expansão entendi falam que a história tá muito maneira tanto que o criador eu acho que vai escrever o Final Fantasy XVI ah legal espero né porque o XV foi tão ruim eu como falo do Final Fantasy tô triste me incomoda o fato do XIV ser online e ser tipo ser uma história que expande e tá ali no meio não precisava botar um número bota um cara não mas o XV vem depois do XIV? vem não sei eu sei que o número vem mas é história não, na história são sempre mundos diferentes eu nunca joguei Final Fantasy eu também não sou a única pessoa que conhece Final Fantasy tem assim compartilham pedaços de lore de world building ah sei, sei, sei a XIV é a deusa do gelo e uma maior parte dos summons tipo das criaturas do gelo que você invoca geralmente é a XIV mas os mundos são diferentes as culturas são diferentes tipo o Cosmere eles se parecem tipo o Cosmere o gráfico é parecido com o do XII não é? tipo, acho que é, acho que os personagens são bem parecidos com o do XII ah, é, é tipo ele me lembrou muito o XII foi no Playstation 2 né, então era bem mais antigo mas eu acho que lançou de novo no Playstation 4 e é é, ele sabe tudo agora já é, melhoraram eu adoro isso você jogou o Final Fantasy VII também novo, né? eu joguei não ah, o que eu gostava do Final Fantasy VII original não tem no Final Fantasy VII eu nem rei achei o jogo legal a batalha é legal o jogo bonito é bonito é muito bonito visualmente eu tenho jogado jogos assim, até os que são visualmente atraentes mas que me irritam na história tipo o The Last of Us Part II polêmica polêmica você joga o... é, o The Last of Us Part II você não pode você não pode falar mal do The Last of Us Part II tá bom não pode senão você é mas pode falar mal do Naughty Dog? sei lá pode, porque eles maltrataram os funcionários não, então a galera tava sendo vocês não ficaram sabendo? sim, não é a galera não ia no banheiro pra trabalhar pra fazer esse jogo o jogo nossa ele tava tipo no chicote mas a galera tipo as pessoas deram baixa nota do The Last of Us por problemas da história sabe sim eu sei eu não vou falar aqui porque alguém da audiência poderia jogar o jogo e não não expõe é sim mas a história assim você achou fraca? não, comparativamente com o primeiro que é uma história absolutamente sensacional você pode assistir as, sei lá cinco horas de cinematics que tem como um filme e você vai sair de lá emocionado é maravilhoso o segundo ele tem uma estrutura que não funciona na minha opinião mas será que porque vai ter um três? eu acho que eles fizeram o dois sem pena nem cabeça porque eles querem deixar o final mais que o gancho pra é sabe o que é ruim eu acho é faz dois então que por exemplo o Uncharted que eu joguei a trilogia o Uncharted tem suas suas recaídas não acho o melhor coisa do mundo mas mas eu acho um jogo cada um um jogo bem coeso sabe pois é a galera do Uncharted foi mandada embora da Nardly Bars hoje em dia só tem o Neil Druckmann que é o cara que escreveu o The Last of Us 1 sério? sim por quê? a Amy Hennig escreveu o Uncharted mas eles saíram ou? não foram saíram eu sei o que um outro foi que a galera que odeia hoje em dia Naughty Dog fala que foi tudo culpa do Neil Druckmann a galera que defende muito fala que cada um saiu o Bruce Strelly que foi o diretor do The Last of Us também fez Uncharted e ele é um cara que muita gente considera é muito bom que apesar de ele não ter escrito a história do The Last of Us funciona porque ele tava lá o Neil Druckmann no The Last of Us 2 ele foi o único entendi sabe? ninguém muito que diz ele nem que virou a figura de Deus ele é VP da empresa é vice-presidente ele mano em todo e ele se o Twitter dele bomba ele se posta como o The Last of Us Guy entendi você vê o Twitter dele qualquer coisa que ele posta aí vem uma legião de fã contra e ante ele é um cão de guerra ridículo sabe? então é ele ficou meio que pelo menos ele deve ter tomado uma posição de que ninguém nem podia criticar é igual o George Lucas quando ele foi fazer sprinkles no Star Wars sabe? ele ninguém chegava pra ele que era o bambambão George Lucas que sabe tudo de Star Wars e falava cara será que a gente não pode continuar trabalhando esse script pra ver se fica uma história melhor? ninguém fez isso é aquela hora que tipo não tem um amigo pra chegar e falar cara não tá legal você é capaz demais do que isso não tá legal vamos fazer de novo ninguém podia chegar perto dele e falar isso eu acho que no caso da Nardberg foi o que aconteceu é uma pena porque a trilogia do Uncharted é boa é um jogo bem não é mas original que nem em Star Wars a trilogia original que acho que esse 4 já veio depois de bastante tempo mas na verdade eu gosto do 2, 3 e 4 o primeiro eu joguei isso um pouquinho porque ele é bem ele é bem clunky é ele é bem o 2 é muito bom o 2 é lindo o 2 é sensacional foi o primeiro jogo foi o primeiro Uncharted que eu joguei eu joguei é eu joguei super duvidando eu falei assim é que você mais uma é uma adiação genérica vai ser um jogo que eu vou apertar o botão de vez em nunca é pois é não foi é um jogo lindo a história é muito boa evolui bem o jogo é lindo cinematográfico é lindo nossa a relação dos personagens que eu acho Na hora dela faz muito bem e o Neil Druckmann ele escreve muito bem assim de aula tanto que eu não sabia que The Last of Us era da Naughty Dog ah você não sabia aí você jogou eu não joguei The Last of Us at all aí eu quando eu tava vendo algumas coisas do primeiro na época do primeiro aí eu vendo um gameplay ou outro eu falei cara isso é bem Uncharted aí quando eu fui, eu falei, ah, é da Nori Dog eu falei, ah, tá, agora faz sentido tem um jogo no mesmo estilo? não é o mesmo estilo, mas tem coisas que eu vi o Nathan Drake fazendo tipo umas esquivas a menina se escondendo é mais stealth no no Antioquia é mais tiroteio no Antioquia tem mais escalada no Alessandro não tem mas a parte de stealth eu conseguia ver o Nathan Drake é bem igualzinho, fazendo a mesma coisa o que é uma pena, né, cara porque é um puta de um jogo, de um puta de orçamento que, enfim não, mas deu super certo sim, é um sucesso eu tenho certeza que ele quis dividir a internet quando ele teve as ideias que ele teve no Alessandro Bus 2 o problema é que ele não esperava que teria vazado antes de ser lançado não, o jogo vazou inteiro vazou antes de ser lançado? o jogo vazou inteiro, inteiro todas as decisões que ele tomou em relação à história as pessoas ficaram putas mesmo, assim, um mês antes do jogo sair, sabe? não eu me mantive sem até o final do jogo eu fiquei sem porque eu não me acompanho mas eu não sei nem do que você está falando mas eu sei que vazou tipo, o Alessandro Bus 2 vazou com certeza é porque as pessoas ficaram com raiva dele e vazou por causa disso só pode ser então, por ser um jogo que tem temas politicamente controversos hoje em dia ou fica um lado acusando o outro de não ter gostado simplesmente por ter posições intolerantes sabe? sim, sim e o outro fica acusando o outro por você não deixar eu falar porque você me chama de intolerante mas na verdade tem problemas da história e você, sabe? acabou com o que você tinha feito as coisas que a gente gostou do primeiro jogo não tem mais, sabe? você conseguiu estragar tudo que você fez de bom no primeiro essa é a outra posição sim e eu acho que isso acontece muito não só com o jogo mas com qualquer tipo de entretenimento tem vezes que a pessoa que fez o primeiro ela não entende porque as pessoas gostaram do primeiro e ela faz o segundo e aí ela fala assim pô, mas nada que a gente gostou você passou pro segundo o que aconteceu? você perdeu? isso pra mim é problema de produção, sabe? é a pessoa que tá produzindo aquela arte parar e falar assim ah, o que eu tô fazendo? eu tô fazendo um produto de entretenimento as pessoas têm que gostar não tem? e se não tiverem gostando é bom que a gente vai e refaça porque construir um jogo é tipo construir um software e interação e interação e testa não gosta volta e é assim que se constrói e cara, e até melhor do que por exemplo um filme que um filme um jogo você consegue voltar tudo ou refazer a cena inteira porque você não tem que chamar o assim ela só precisa ter tempo como toda animação é bem feita em cima das pessoas também mas ah, foi feita com eu acho que sim com captura de é o budget deles é mais é, porque eles têm muito dinheiro mas em geral não é em geral não é esses que a gente tá falando são mega produções mas no caso de uma produção que talvez seja sei lá só na animação pô, dá pra você refazer tudo sabe dá pra, tipo pô, não tá legal essa história vamos refazer vamos olhar pra caramba eu sei mas não é melhor a gente diz é mais caro do que falar alguém vou te falar olha só animação como funciona Shigeru Miyamoto já falava Shigeru Miyamoto já falava um jogo que é atrasado pode ser um puta de um jogo um dia um jogo que é lançado e é ruim ele vai ser sempre lembrado com certeza com certeza eu sempre acho que vale a pena voltar é melhor você atrasar do que ir lançar uma coisa boa sabe do que cara, dane-se que fulaninho vai dar hate na internet vai ficar xingando caguei pra você você vai jogar de qualquer forma quando sair você tá acompanhando a CD Project Red que fez o 23 e vão lançar agora o Cyberpunk 2077 tá atrasado de novo já tá atrasado de novo já tá quase 10 anos em produção sério o Keanu Reeves ele tem a maior quantidade de falas da do jogo do jogo sabe é eu tô empatíssimo mas tava 10 anos tá 10 anos mas é complicado cara não e ele vai lançar e depois eu acho que eu acho que estão demorando mais ainda por conta da geração nova que tá pra sair é entendeu eles vão lançar pra geração tipo PS4 e Xbox mas eu acho que eles não querem lançar pra geração eles vão lançar pra nova aqui tá bombada vai sair daqui a pouco vai sair final do ano já entendi mas eu não vou comprar vou comprar vamos ver o Playstation vai ter tem que ter uma luminária como assim? é imenso ah é? é imenso vai ser desse tamanho sério? vai ficar atraso dessa cama ali do lado mas por que? eu espero sair versão de lenha projetor tá bom a gente vai comprar um projetor sabe? a gente vai juntar uma grande a gente vai sair de presente natal não vai assistir mais TV a gente vai ver porque olha só a nossa TV a nossa TV fica com com certeza HDR mais 4K sim nossa TV tem planta na frente fonte na frente a gente não usa eu quero o que dê pra jogar também ah sim mas não vai jogar um projetor? não tá então mas tem que ter um que tenha uma taxa de atualização sem delay né? se você andar ou projet meu Deus do céu você é um projetor não, não faça isso não faça isso não faça isso não faça isso mas 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 eu espero sair uma versão de lindo o season 5 nossa quando a gente falando de lag a gente começou a jogar né? junto e aí o Guto tá assim você tá lagando eu falei tô lagando? não sei se tô lagando acho que não tô lagando não com certeza você tá lagando aí ele foi lá e aí ele diminuiu porque meu computador meu laptop é 4K só que ele não tem capacidade pra jogar um jogo 4K eu só tenho uma tela 4K a gente me filme muito bem 4K mas o jogo é outra coisa e eu tava jogando UOL 4K é muita coisa o UOL é lindo é de necessário é lindo mas é de necessário é de necessário é de necessário porque um jogo desse é melhor você aumentar a qualidade dos efeitos e diminuir a resolução porque muita coisa acontecendo na tela sim aí com 1080 eu falei nossa eu nem sabia nem lembrava que as coisas não davam tão rápido eu tô pulando caramba que coisa legal jogar assim ontem eu instalei memória RAM no meu notebook eu falei nossa eu sou muito nerd eu tô muito eu sou muito evoluído aqui agora esse meu Mac 2001 aqui tem o dobro de rando que eu comprei e eu comprei um HD eu troquei o drive de CD por um HD a mais pra que CD também quem precisa de um drive de CD é porque na época tinha sim uma amiga minha quando eu fui pra escola de animação aqui uma amiga minha falou assim ah eu comprei um CD de ah eu comprei umas músicas de do cara que trabalhava na escola e são muito boas e tal falei ah que legal é eu vou ouvir no Spotify porque deve ter canal no Spotify ah não tá bom mas aí ela voltou pra pra cidade dela e ela falou assim ah você deixou isso desde que você não tem onde tocar isso não tem onde tocar isso desculpa não tem gente não 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 é um dinheiro assim é legal é cool você comprar uma fita cassete hoje em dia mas assim é cool fita cassete tem no Urban Outfitters se você for lá eles tem o não o CD player o cassete player o cassete player Walkman e um e fita cassete de música já voltou então de música que tá no Spotify agora tipo gente pra que e não é barato e não é barato a qualidade não é tão boa quanto é a nostalgia é o fato de você botar um é que nem a vitrola que você ia falar né então mas a vitrola a qualidade do som é é insuperável ah entendo até onde eu sei vou né do pastor errado dizem que é melhor mesmo é até onde eu sei a fita cassete não tem tanta definição ah não a fita cassete não tem tanta definição não com certeza eu lembrava eu assisti muito a fita cassete eu acho que é mais pelo fato de ser cool você tipo ah eu tô cara você não vai você não vai andar com um trambolho é botar um botar um ok man aqui não vai não vai é tipo ah comprei uma fita cassete da Lady Gaga pô que maneiro é isso não cara não vai meu Deus do céu é tudo digital não tem eu adoro a vida digital eu também eu adoro tem MP3 na minha vida desde os 12 anos Google é meu pastor sabe tudo na minha vida eu aceito lá cookies a pão toda não tem problema tipo eu também não entendo posso vender esse é um e-mail para um monte de empresa pode pode vai tudo pro spam mesmo então vai não abri nenhum desses e-mails você pode guardar minhas coisas por favor direitinho tá bom então você pode só não botar pra ninguém tá porque eu boto umas senhas aqui que eu esqueço então não conta não basta só isso alguém descobri minha senha do Google e tem acesso a minha vida inteira exato também quando eu tava com Google Pixel então a gente devia falar isso na internet não sei não roubem minhas senhas por favor inclusive vocês estão botando no YouTube né que é do Google que é do Google não roubem o canal não roubem o canal pelo menos Deus sem trolls sem trolação mas eu não entendo gente que fala assim ah não quero tipo lá na clínica as vidas mas perguntavam ah posso tirar uma foto sua só botar aqui no chart e tal porque a gente não vai postar lugar nenhum é só pra gente pessoas né tipo ah você é o Gustavo chegou a gente sabe qual é a cara do Gustavo o Gustavo é essa pessoa tudo bem tem variações tá com barro, sem barro cabelo grande, cabelo curto mas é o Gustavo tem gente que fala assim não, não eu não quero face recognition sabe eu não quero tipo gente mas tá de iPhone eu acho eu acho hipócrita eu acho hipócrita eu sou assim eu sou a favor de ter legislação pra gente entender como se ou pra haver limites oficiais de como essa tecnologia pode ser usada agora fingir que é uma tecnologia que tipo vai parar que é opcional vai aceita daqui sei lá 10, 20 anos qualquer pessoa vai baixar um aplicativo free que vai mapear o seu rosto e vai saber como é ser a inteligência artificial não para de se desenvolver então você não consegue parar isso não e o e de alguma forma você tá fazendo parte mesmo as pessoas que não querem fazer parte quando você não quer fazer parte você tá encontrando com seus amigos seus amigos sem google você tá na rua você foi na rua então uma câmera te viu já então você vai ter face recognition relaxa você tem conta de banco? a caixa do banco tem câmera relaxa estão te vendo não tenha se você tá fazendo besteira dentista tira foto sua tiraram foto minha se você tá fazendo besteira então não faça besteira não é mais fácil sabe não mas é bom que o governo tenha mecanismos de bloqueio isso a gente fala como advogado pra defender o cidadão frente a a arbitrariedade da polícia por exemplo ou de qualquer órgão oficial por isso tem que ter limite de como isso possa ser usado sim eu acho que exato tem que ter um limite tem que ter mais assim por exemplo a gente tava vendo a gente tá vendo junto né um vídeo sobre face recognition sim foi o do John Oliver é e aí assim tem algumas alguns departamentos de perícia que eles tem milhões de faces no banco de dados deles e você nunca passou pela polícia exato sabe e eles tem então mas eles não necessariamente gente você acha que pra tirar visto pros Estados Unidos que você manda uma foto e manda só digital tu acha que tá fazendo o que? eles vão jogar fora aquela foto? não só isso né não é só foto sua digital você manda sua mãe você fala de todos seus cinco anos pra trás o que você fez na vida o que você pensou quer ir pra Disney? tudo bem manda suas informações porra é a mesma coisa tudo e você só tá indo pra Disney até informação bancária né exato exato você tem que provar você pode espetir não é exato pode crer eu não lembrava disso uma série que eu vi que é bem pesada mas é muito boa super recomendo years and years que é da HBO ela é da BBC com HBO ela é muito 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 boa e ela basicamente ela começa em 2020 e ela vai cada episódio dá jumps de 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 anos então ela basicamente começa com a reeleição do Trump que pode ser pode ser sério ela começa com a reeleição do Trump ela começa com mas é um personagem não é um personagem ele mas é um é o mundo atual é o mundo atual o plano de fundo é exato é plano atual tipo o plano de fundo é o mundo atual não é nada tipo carvador não é bem real e é o que é o que eu acho mais pesado exatamente que fala muito sobre migração fala muito sobre doença fala muito e é tipo gente isso tá acontecendo sabe a política no Brasil tá claramente nítida ali sendo que se passa no UK apesar de ser no UK tá muito nítida da política atual brasileira ali e apesar de eles falarem no futuro quão absurdo o futuro pode ser atualmente tá acontecendo sabe metade das coisas não aconteceram mas você ia passar por uma pandemia pois é eu nem imaginei isso spoiler mas na série passa uma pandemia e tipo acontece muita coisa mas tiveram essa ideia antes do não a pandemia é isso aqui é isso aqui é nada quando você assistiu o filme Contagion do eu tinha assistido na época eu assisti durante a pandemia eu falei eu nunca tinha assistido antes eu achei muito impressionante é muito bom é muito bom é muito bom mas você não ficou impressionada com as similaridades não do que aconteceu gente mas é porque aí eu tava vendo com o Rafael ele não sabe nada de paciência eu falei cara mas como é que eles conseguiram prever eu falei não é prever é que doença é assim é assim que funciona é assim que eles vão começar a fazer um estudo na boa na nossa geração a gente já viu epidemias epidemia mas epidemia vem morte dengue dengue ticungunha qual é o nome do outro teve vários ticungunha mas por exemplo dengue que ano passado foi tipo o recorde de morte no Brasil de dengue foram 700 mortes não é nada né não é nada corona miss corona chegou quanto que tá no Brasil já passou dos tem 2 milhões de casos 2 milhões de casos mortes eu não sei exatamente mas já foram bem mais de 700 com certeza mas nesse filme uma coisa que eu acho que eles é nesse filme que eles não não mostram e que eu acho engraçado ver hoje é a falta de máscaras né ninguém usa máscara no filme e é tipo a parada mais óbvia pra proibir pra acabar com a epidemia com certeza e também tem a parte da Hollywood né tipo ah tem uma dema que é o cara que é curado a cara das pessoas tipo a gente vai comprar Nespresso a gente chega lá na Hudson Bay e vai comprar Nespresso a gente chega lá e mesmo porque ela tava com máscara tinha um negócio na frente e a gente de máscara também ela desculpa cara eu cheguei a máscara e cheguei a cara do lado dela e falei você pode repetir tipo eu não contei entendeu aí pelo menos ela saiu de fora do vidro que tipo se ela sair de trás do vidro e continuar de máscara mas pelo menos dá pra entender mas o que eu ia falar do In The Nears é que tem um negócio que é do deep fake né que é o fake news que foi muito nessa última lição nos Estados Unidos do Brasil também foi muito alta e que tipo a fake news com face recognition e tal na série que também já tá rolando mas mais em forma de piada que tipo pegar a cara da Marcela e botar ela falando outra coisa tipo uma fala do Chaves é engraçado mas cara imagina se é você falando uma coisa super escrota é bizarro é outra parada por isso que eu acho que é bizarro a ideia de privacidade hoje em dia vai ser diferente é pra frente vai ser diferente do que a gente teve e tipo o Ben Shapiro ficou puto sabe quem é o Ben Shapiro é um é um político super da direita americana e aí ele ficou puto porque botaram uma botaram ele falando super pro LGBT pro aborto e ele nossa ficou revoltado mas aí por exemplo teve agora recentemente aquele caso do Twitter que foi um scam que pegou até o cara da tela e foi uma coisa boba vamos dizer assim foi só um cara querendo enganar a galera mas imagina esses caras esses hackers invadem o Twitter do Trump que é tipo o cara dos Estados Unidos e manda ele posta alguma coisa tipo ah vou mandar matar guerra no Irã guerra no Irã imagina isso dá uma terceira guerra cara que bom que o cara não quis fazer isso porque se ele pudesse ele pudesse fechar as fronteiras e vou começar a invadir a galera de baixo cara na boa hoje em dia sendo o Trump todo mundo vai fazer a boa sorte dependendo da atitude das pessoas ele fala assim é não eu vou fazer isso mesmo dá ideia pra ele mas é isso que eu acho incrível porque eu acho que a maior parte dos trolls na internet eles são mais cômicos do que quero fazer mal que bom né que bom porque eu acho que se não a gente tava muito ferrado já a internet é uma coisa muito aberta você acha que tá segura mas não tá por isso que eu falo cara o Google tem tudo já toma você não pode ficar paranoico porque cara você tá sendo ouvido você tá sendo visto você tá sendo sabe o tempo inteiro acostume-se a menos que você mora tipo no meio do mato sem celular sem celular e faça suas compras tipo no seu vizinho sem comprar ninguém e se alguém tiver com um telefone com um GPS já já achou então cara não tem essa não não faz parte faz parte da nossa realidade atualmente eu acho que a sorte que a gente tem é que essa galera do mal vamos dizer assim só que é um dinheiro da galera do dinheiro né porque cara a gente poderia fazer coisas muito piores não estou dando ideias por favor continue fazendo o que vocês estão fazendo tá dando certo eu acho eu acho tipo Mr. Robert vocês viram o Mr. Robert não tá na minha lista tá na minha lista você vê muito bom muito boa você assistiu não eu assisti a primeira temporada achei ótima daí assisti a segunda e ele muda completamente é a segunda eu assisti em dois três episódios claro que uma delas é bem ruim a dois é bem ruim aí me falaram que a três é boa mas eu fico meio sem paciência quando acontece isso sabe então não sei mais que eu parei na segunda não mas acho que acabou já eles finalizaram e muda de tão mesmo vira outro tipo de série eles não querem ser o não já acabou já acabou é me poupa me poupa subiu de nível é o vilão do novo James Bond é tô ligado mas o filme do Fred Mercury adoro o Queen mas foi um filme bem bosta sério eu achei eu achei eu achei muito fã do Queen eu fiquei gotado é um filme musical as músicas são ótimas mas cara a história foi bem mal contada ah é eu conheço pouco e foi bem mal contada tava bem a timeline tava bem errada gente o Rock in Rio não foi naquela época que o filme é uma adaptação dramática mas não é pra ser biografia não é uma dramatização não é não não é biopic é dramatização a do Alton John pra mim deu de mil é mas é uma dramatização eu que não era fã do Alton John eu achei muito bom eu achei muito bom eu estudei a roteira assim a adaptação não deve em nada sabe a não ser que o filme se venda como assim olha a história é uma biopic o que aconteceu com essa pessoa acho que na época eles estavam vendo como isso aí depois que saiu a galera ficou tipo porra tá bem mais a merra eles acham que mudaram inclusive como baterista eu acho que as decisões que eles tomaram deixaram o filme mais dramático pro final e ele revelar o que ele tinha antes do show obviamente não aconteceu dessa forma eles fizeram de uma forma que ficou super dramática tipo o do Alton John foi bem mais até porque o Alton John tá vivo eu também não eu achei incrível é um filmaço é o mesmo diretor eu acho tanto que a parte musical é maravilhosa e o Teron que é o ator ele tá fazendo o Alton John muito bem tá muito bem e tipo o cara tá muito boa mas eu acho também tem fato do pelo fato do Alton John tá vivo ele falou cara ou vocês vão fazer uma coisa direito falando da minha vida ou vocês não fazem porque que ele tem o pitaco dele tanto que ele fez uma música original pro filme justo né me falaram aqui que aquele filme da Lady Gaga nasce uma estrela é o máximo é bom é ótimo ele enche o coração pra falar que ele chorou muito é Lius não esperava é Lius é não esperava olha que eu sou fã da Lady Gaga assim o filme é ótimo assim eu fui saindo esperando falei cara Lady Gaga tô indo pela Lady Gaga mas foi bom foi bom a música é ótima a música é ótima o Bradley Cooper aprendeu a cantar para o filme para o filme e assim o que eu acho legal é que geralmente filme que tem show e tal você tá no público né e eles fizeram fizeram um posto eles fizeram tipo não a câmera tá no palco então e e e quem filmou é é a mesma empresa que faz essas filmagens de show então a galera sabe fazer filmagem de show então tá muito tá bem bonito tá bem tá bem bem legal é bem bonito as músicas são muito boas é a atuação tá muito boa sabe mas é que não é assim o Bradley Cooper dirige atua e escreveu também é adaptado é adaptado ainda pega Lady Gaga ela queria casar com ele ela queria mas é adaptado eu não assisto fofoca em nada nunca Gustavo nem é fofoqueiro nem é fofoqueiro nem é fofoqueiro não sabia disso não não sabia disso não eu tô acompanhando o o o o o divórcio o divórcio do Johnny Depp que ele tá ele tá processando você tá acompanhando você não sabe menino tá acompanhando ela acabou com a ele que foi o abusado na verdade é vendo agora os desenrolar da da do trial eu tô acompanhando eu tô lendo e as pessoas tão muito assim just for Johnny Depp que ela tá se mostrando que ela que abusava ele e as vezes que ele machucou ela assim foram poucas ou assim ninguém um cachorro tá acontecendo não mas a questão é de que ela batia nele socando assim enfim eu não sei eu não sei nada mas a questão que eu tenho entendido de que ela destruiu a carreira dele pra ela se se lançar que ela conseguiu filme do Liga da Justiça do Aquaman putz parabéns ela se colocou no momento do Me Too sabe então ela foi assim também ela só fez de dois filmes e tudo que ela falou porque ela batia nele ela abusava dele mesmo e tudo que ela falou era pelo menos tá sendo passado no trial que era tudo mentira e ela até falou pra alguém que alguma amiga dela que foi falar pra ela tipo pô eu não concordo com o que você tá fazendo e aí ela falou assim ah nem foi minha ideia foi ideia dos advogados ah que agora que já tá sim alguém falou isso né é claro que ela nunca falou isso alguém falou que ela falou isso posso ser errado mas aí eu que tô acompanhando o caso digamos assim eu tô muito impressionado sabe o Johnny Devel a carreira dele acabou ele não tem mais dinheiro obviamente ele gastou tudo né mas ele não consegue mais fazer filme porque ele não vai conseguir fazer filme pra você nunca mais ela acabou com a carreira dele total como wife beater espancadora de esposa e cara e mesmo que seja comprovado que ele que nada aconteceu que ele não fez nada a carreira dele continua não importa e a dela também eu acho porque mulher já tem dificuldade ela também vai ficar taxada ela também não vai estar bem com isso não e desculpa fazer a Ligra Jissa e fazer a Aquaman eu nunca assisti nenhum filme com ela inclusive eu só assisti a Aquaman não posso opinar pra mim ela só fez a Aquaman nem Ligra Jissa mas eu tava lendo detalhes no sentido de que a galera da produção da Aquaman quando pediu pra ela dar um soco em alguém ficaram impressionados como ela sabe dar soco ela não tinha problema nenhum em dar um soco na cara do foi rapidinho soco? qual? sabe? tem vários detalhes sobre a vida dos dois que você fala assim hum tá meio esquisito essa história sabe? é por isso que eu tô assistindo porque eu fico triste de ver um cara que eu gostava dos filmes dele sempre adorei sim se ele realmente nunca encostou nela que é o que parece que é o que ele tá alegando então ela fez uma puta sacanagem né? e aí traia ele com o Elon Musk com o Elon Musk Elon Musk foi várias vezes no prédio dele o Johnny Depp tava é? dona dela pois é né? o cara que ela enrolou a cara nossa enfim 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 rádio fofoca acabou pra quem é fã dela me desculpa deixa nos comentários aí se eu tiver errado mas enfim ah ninguém conhece a Amber não 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 ninguém conhece ela ninguém conhece ela não não sei se é verdade ou se não ninguém conhece ela ah ela é linda e daí que ele é lindo também é doido o que a gente viu no finalzinho da quarentena foi o não no finalzinho que foi é mais recente mas o foi o do Jeffrey Epstein nossa bizarro não é gráfico não é gráfico nem um pouco mas apesar de qualquer forma porque por exemplo a Marcela que sofreu assédio tá contando a história dela sabe então é bem e as meninas contam detalhes ah é igual o do Michael Jackson pode ser meio ah eu não consigo terminar eu não consigo terminar mas falando que é tudo mentira então não me pareceu não pois é não me pareceu não porque foi tão detalhado cara você vê nos olhos daquelas daqueles olhos sabe as crianças que sofreram ah eu também acho eu acho uma puta sacanagem de novo falar que o que eles estão contando é mentira sabe mas falaram mas falaram e comprovaram que é tudo mentira como é que comprovaram também sabe não tem como comprovar não eu vi eu vi boa parte do primeiro episódio eu não consigo terminar eu não consigo terminar a gente viu tudo é muito pesar é muito pesar e cara um amigo meu era tipo ele era muito fã muito fã e ele viu e ele falou é realmente com certeza estão falando a verdade e eu não consigo ainda mais na segunda parte do documentário mostra o quanto que as crianças e as pessoas sofreram porque o Michael Jackson não só tem muito dinheiro ele tem uma legião de fãs muito tóxicos sabe sim que vão mandar você calar a boca quem Deus é ele ele era tipo Deus na terra absolutamente e esse lado que eu achei o mais chocante é porque esses meninos também ainda usavam é quando estava acontecendo eles achavam o máximo e era normal era tipo é o que eu faço com o Michael sabe ele sentiu especiais mostra um por um durante nossa não há mostra um por um um vai ficando mais velho né aí ele vai perdendo ele perde o interesse e ele começa a lidar com a nova criança o que é mais novo é bem é bem grande e foi de menino em menino impressionante tipo entrava um saia o outro entrava um que tipo um ficava mais velho e começava o outro impressionante é muito doido o que mais me chocou definitivamente na história nessa história do Michael Jackson e esses meninos foi a mãe do menino largar ele na casa do Michael Jackson por uma semana quando ele tinha cinco anos e ela tinha acabado de conhecer aquele cara as mães pra mim eu ficava eu ficava machucado com as mães eu também cara é mãe mãe não pode fazer essas coisas o que você quer você quer ganhar dinheiro com seu filho ele vai alavancar a carreira do meu filho que não existe ainda posso criar uma carreira independente nada justifica você largar teu filho na casa de um estranho pra dormir com ele você vê na cara das mães o quanto que ele se arrepende com isso sim com certeza deve ter sido terrível a mulher não se perdoa até hoje imagino você viu No Fuck With Cats? ah eu nunca tive coragem é maravilhoso foi o primeiro desses documentários do Netflix que eu vi esse é mais gráfico o Don't Fuck With Cats é gráfico não mostra mas tipo tá filmando aqui aqui a filmagem inteira e filma tipo isso aqui mas só isso aqui de mostrar eu já ficava mal sabe porque você porque você tá ouvindo você tá ouvindo entendeu aí você tá tipo e a pessoa tipo a cena mais chocante é da da mulher vendo o vídeo e ela tá descrevendo o que tá acontecendo com o vídeo e ela tá ficando mal ela fala cara eu posso parar não consigo ver mais eu já vi esse vídeo muitas vezes no ano passado e tipo e eu que não vou as gato eu amo eu fiquei muito coisa mas assim mas o primeiro episódio é bem isso e os outros episódios são em cima do cara em cima do cara entendeu do cara se honra sim mas é muito bom a discussão em cima disso é muito boa porque o cara era doente é um doente que ele queria ser famoso o sonho dele era ser famoso e ele acabou ficando um psicopata pra ficar famoso e tem vários serial killers que são assim e no final e sim e aí você via que ele ele fazia de tudo e ele se baseava em cima de outra pessoa e tipo super serial killers exato exato só que ele fez de gato e ele que fez de gato exatamente pra chamar atenção claro que a internet é uma gata até que ele matou uma pessoa ele matou uma pessoa ele matou uma pessoa espolha e ele era canadense sério ele era canadense ele era canadense as pessoas aqui tratam seus gatinhos muito bem exato mas ele era canadense mas ele foi preso acho que lá na Europa beleza mas o sonho dele e a mãe eles entrevistando a mãe é maravilhoso que é a mãe dele mas ele tipo não, meu filho é um inocente meu filho não fez nada disso meu filho é é um jovem pobre jovem garoto sabe, não fez nada e aí mostra ela assistindo os vídeos dele não mas assim foi assim entrevistaram ela só por entrevistar que assim cara, essa mulher é doida não é possível com certeza cara, foi comprovado já que era o cara o cara foi preso e obviamente ele não assume nada mas ele tá preso até hoje acho que ele tá preso ainda mas não tinha vídeo dele fazendo coisas com os gatos porque o vídeo que vazava não dava pra ver que era ele entendeu nada disso não, ele não falava nos vídeos ele botava uma música do John Lennon então como é que você viu que era ele? pra você ver é isso que é legal no seriado ah é esse é exatamente isso porque essa foi pra isso que é a internet que foi atrás dele exato nossa, a galera falando tipo, era foram criaram um grupo no Facebook a galera tipo revoltada tipo mas ativamente eram uns 10 pessoas eram umas 10 pessoas só que ficavam em cima do cara e tipo eles iam dissecando tudo tipo viam ah, tem uma tomada líquida tipo de tomada e era tipo fumado numa tech pic sabe fumado numa qualidade baixíssima não em 4K então você não tinha muito detalhe era nos primórdios no YouTube ele era preso aqui no Canadá tá que eu acho que por ser cidadão ele é crime aqui ele cometeu crime aqui então não não dá pra descobrir onde ele fez eu acho mas mas eles acharam o cara ele morava aqui eles acharam não, mas ele tava nos Estados Unidos quando ele fez? aí ele foi ele começou nos Estados Unidos e parece que ele é tão doido que ele começava ele entrou nesse grupo do Facebook ele falou com as pessoas mas as pessoas não sabiam sabe se ele realmente e tal aí ele mas ele se mostrou como ele ele falou que era ele aí depois ele mostrou porque ele queria que ele chegasse nele, tipo, olha como eu sou famoso e tal aí as pessoas conseguem cara, é uma forma a galera sendo paranoica mesmo é muito bom o primeiro episódio é bem gráfico mas depois eles mudam a rota do tipo como chegamos nesse cara eu adoro os documentários e é muito bom e é muito bom e aí no final tem toda uma discussão do tipo cara, o sonho dele era ser famoso e eu acho que a gente tá deixando fazendo isso a gente tá fazendo serviço pra ele agora, nesse momento mas ao mesmo tempo cara mas tem que prender exato por causa da internet que ele foi preso exato mas será que se a gente não tivesse dado tanto ibope pra ele no começo será que ele teria matado uma pessoa? sim talvez não aí a segunda discussão no final e deixaram aberto pelo menos pararam ele sabe sim, tá parado um documentário que a gente viu no Netflix que foi muito maravilhoso foi Wild Wild Country cara ah, eu quero ver tá na minha lista eu quero ver vocês falaram que é muito bom eu quero ver acho que eu prefiro nem te contar sobre o que que é eu quero ver eu quero ver você não espera nada que tá acontecendo eu quero ver eu quero ver e você não vai esperar até o final você vai falar assim não é possível não é possível não é possível tá acontecendo agora é o máximo eu quero ver o... o Tiger King o Tiger King maravilhoso maravilhoso eu ia falar dele agora Carol Baskin como eu te falar eu só vi dois episódios eu só vi dois episódios mas eu sei eu vi o Pete Mealy eu sei que tipo ele foi preso porque ele mandou matar ela né eu sei o que não, que dizem que não, não ele foi preso por outra coisa ele foi preso por não, ele tá preso hoje em dia ele ainda tá preso? ele tá preso ainda mas ele foi preso por causa do Shigris mas a última vez que ele foi preso é porque mas ela não vai ser preso porque ela fazia isso tudo também só que ela se sentia atrás da mãe mas diziam que ele que ele tava fazendo umas coisas mais ilícitas que ela ah tá e ela fala que ela matou o marido dela então e a série no começo principalmente eles induzem a você acreditar que na verdade a Carol tá morta eu falei cara, essa mulher tá morta não é possível ah tá eles induzem a edição meio que tipo eu acho que tipo o primeiro episódio acaba com ele sendo preso tipo ele fala na prisão eu falei ih caraca maneiro o cara tá preso deu merda deu merda aí você ah beleza ele tá toda hora querendo matar ela toda hora falando que vai matar ela que ela que é a âncora da vida dele sim ele matou ela não é possível matou com certeza é por isso que ele tá preso e a série meio que te induz isso a edição te induz a você acreditar até que não mas ele ele contratou alguém pra matar ela não contratou? mas sim ah entendi não entendi não dá não fica tão claro são oito episódios? acho que sim e tipo os cinco primeiros são muito bons tá e aí os dois acho que são sete aí os dois eu sou tipo ah meio cansativo tipo porque muda a série muda tipo porra ele não matou ela pô tava esperando isso o Wild Wild Country é tipo é meio que tão doido quanto isso quanto o Tiger King mas assim como ficção funciona muito bem também pois é porque você fala gente o final é absolutamente satisfatório e o Tiger King você acha que é ficção super climático tipo quando você vê no se beber num case aquele tigre ai mais velhas putz caraca que coisa eu sou real não gente tem uma galera que tem tigre no quintal tem mais tigres nos Estados Unidos hoje em cativeiro do que na África no mundo inteiro eu acho que é tem mais tigres dentro dos Estados Unidos em cativeiro do que no mundo por quê não faz sentido não faz sentido não faz sentido cara muito doido não faz sentido mas é bizarro é bizarro e aí você entende um pouco a cabeça do do conservadorismo americano tipo ah eu tenho que mostrar eu tenho que ter sabe eu tenho que dominar um bicho desse tamanho ah é o Hugo falou que eles falam sobre essa dominação esse poder todo mundo menciona isso sabe que depois que você lida com aquele gato grande a primeira vez você sente o negócio generoso sabe você quer participar daquilo então é por isso que todos os os três pelo menos eles lidam com os funcionários dele como um culto sim exato exato não e o então você viu os primeiros episódios você viu você viu o cara que é meio não riquinho mas o cabelão esse cara é bizarro ele faz um culto mesmo ele só tem mulheres ele tem não é? não ele só tem o careca que eu tô pra matar ele não ele foi o primeiro Tiger King ele é ele só tem mulheres ele tem sei lá quantas esposas ele todas as funcionárias são mulheres ele dá um nome ele escolhe o nome da pessoa sério? elas tipo renascem quando é um exato cara é tipo como ter um culto assim 101 exato check all the button renomeia as pessoas tanto que uma das meninas uma ex funcionária dele dá entrevista e fala cara ele abusava de tudo não abusava mas ele te induzia ele te induzia achar que precisava fazer uma coisa boa adicionando não era não consensual mas cara elas são meninas e tal trabalhando por miséria e tipo ele faz e ele mexe tanto com a cabeça que você acha que precisa daquele dinheiro você precisa daquele trabalho você precisa tá ali não e você tá fazendo isso pelo bem dos tigres né é exato todos eles fazem cuidando todos eles fazem exato e ela é pra mim porque ela além de fazer tudo ela não paga ninguém e é tudo voluntário é porque é uma ONG é uma ONG e ela ganha dinheiro com da mesma forma que eu pra manter aquilo ela tem um uso também não tem ela tem um mas é porque o dela é resgatado a desculpa dela que o dela é resgatado e aí ela bota numa jaula eu já vi a jaula que ela bota ela bota numa jaulinha minúscula o joe tá pior que a minha os meus bichos ficam numa jaulas enormes aqui ela fica nessa jaula então ela é pior cara a série o engraçado é que você vê um monte de gente ruim é uma coisa tão absurda você odeia todo o jeito e o cara do pit pit fala bem a pessoa que você mais se identifica é o mafioso que deu origem ao Oscar Face porque ele pelo menos é honesto nas vezes que ele fala sabe o Mario não sei o que sim ele fala assim nossa mas eu não tô conseguindo torcer pra ninguém é eu não recomendo não recomendo não você não precisa você não precisa gostar de alguém você pode ter ver só tudo e é doido e o cara canta o Joe canta ah é o Joe canta ele canta ah é pode crer não e ele é casado com não mas a voz a voz é maravilhosa ah é não é a voz dele não é a voz dele mas e os clipes são maravilhosos Mille Vanille acho que é não sei é o nome assim não sei mas a voz dele é uma voz grossa no tom sabe é ótima tipo a música mas não é a ele que tá cantando e os clipes são tosquíssimos é tudo sobre tigre não é é tudo sobre tigre o relacionado a tigre o meu amor pelo tigre enfim mas é bizarro porque e cara essas pessoas existem a gente eu e Rafa a gente foi visitar um apartamento que tava imobiliado já cara aqui eu queria ter tirado foto mas eu não podia porque já tava imobiliado com as coisas da pessoa e a pessoa tava saindo então eu não podia tirar foto no apartamento mas tinha um monte de foto tipo minha família foi no tipo foi no Joe As Hortic ou foi no nesse outro cara sério porque eles estavam cheios de foto com tigre a família inteira com os tigres eu falei caramba que essas pessoas existem essas pessoas existem real aqui mais perto do que você imagina já já e foi tipo um mês depois a gente visitou um apartamento aí tipo você viu o Joe As Hortic não não era o Joe As Hortic mas a família tipo a mulher tinha um monte de miniatura de tigre de elefante e tal eu falei ah beleza tá ok até aí tudo bem aí quando eu fui no quarto tinha um monte de foto da de tipo neto sobrinho filho marido ela com o tigre com o elefante com todos esses bichos tá bom entendi entendi essas pessoas existem real é cara é meio difícil depois que você entende que algumas pessoas que você achava que era impossível só na ficção tipo não isso é mentira eles aumentaram esses dados não é os Estados Unidos todos não não é possível não deve ser assim porque até porque os Estados Unidos é muito grande cara com certeza é muito grande e é tipo aqui tem as grandes concentrações mas no cantinho se você andar 10 quilômetros tá no meio do mato mora alguém ali que tem um urso de estimação talvez sabe você não sabe ah aposto eu vi um vídeo de umas meninas tipo fazendo uma trilha não vi aquele urso preto chega que que é isso se ele começa a me cheirar eu ia ficar meu Deus porra você tem que se falar essa hora também não sei você entrega vai me engole acaba logo com esse martírio eu ia ficar eu ia ficar eu acho que eu travava também exato tipo quer me cheirar cheira é vou fazer trilha com spray de urso cara mas tem que estar com ele na mão tá porque tipo se você faz isso nessa hora você vê que ela fica paradinha por isso que ele vai embora ela não faz muito movimento bruxo ela fez certo também acho é mas se você tipo pega a mochila de trás anda com o 911 lindinho lindinho a gente anda com ele na mão assim e o que eu acho também ela devia estar menstruada alguma coisa assim pode crer ele tá cheirando muito e ela e a uma específico ele foi em três ela até cheirou as três mas foi muito em cima ele ficou muito afixado em uma eu falei ah deve estar é engraçado talvez eu não tinha pensado nisso ele ia ser menino ele era tão magrinho né o urso mas mesmo assim né ele tá com fominha tadinho ele queria só um pedacinho de carninho é a única coisa que tem não tem mais ninguém passando por aqui se só tem tu vai ter mesmo covid não tem mais ninguém passando por aqui não como mais ninguém não como mais ninguém por que você escolheu Vancouver? por que eu escolhi Vancouver? por que você escolheu Vancouver? por que eu escolhi Vancouver? por que eu escolhi Vancouver? por que eu escolhi Vancouver? nossa eu escolhi Vancouver eu acho que por Talvez seja mais fácil A transição Rio-Canadá Ah, pode crer Eu acho que seja mais fácil Porque aqui é o único lugar Que não leva muito Não leva muito, não é tão frio No inverno Eu nunca tinha vindo pro Canadá Então a gente veio de mala e cuia Tipo de cabeça Coragem A gente nunca tinha vindo visitar nada Só o que a gente vê na internet Então vamos ver E eu acho que Vancouver é mais fácil Tipo, é o nível 1 de Canadá Tanto que hoje em dia a gente fala Cara, não, eu quero muito conhecer Montreal Eu quero muito conhecer Toronto Porque cara, a gente tava Esse verão a gente ia A gente real ia Porque fala Eu tenho uma amiga que é higienista aqui Que ela tem casa em Montreal E aqui em Vancouver E ela já tá aqui Já há 15 anos Ela é marido e é filha E ela fala Eu amo Montreal Meu marido prefere Vancouver Entendi Mas a gente mantém a casa lá Aqui ela fala Cara, Montreal é outra cidade É muito mais legal É muito... Assim Deve ser bem diferente Pelo fato de ser Quebec Que falam que Quebec é totalmente diferente O povo é diferente O público é ótimo O povo é bem diferente Que falam que um canadense O próprio canadense já não gosta muito do povo de Quebec Eles falam que é um povo meio Nariz em pé É, exato É bem nariz em pé Geralmente é uma É uma galera bem de direita Engraçado, todo mundo que eu conheci de lá É conservadora Sim Apesar de ser muito aberto Eles são muito... Mas por exemplo Se você não sabe falar francês Ele já te olha um torto É Mas cara É porque aqui ninguém sabe falar francês também Sabe? É E o Canadá é bilingue E não é bilingue Não É só em Quebec Porque tipo Eles sabem falar francês e inglês E ninguém mais É em Montreal Nas cidadezinhas de Quebec Ninguém sabe falar inglês Não sabe Ah inglês Não sabe É inglês É Não, então Quebec Eles são muito disso Tanto que Qualquer lei Qualquer coisa Qualquer... Sempre tem um asterisco Com exceção de Quebec Porque o Quebec tem as coisas deles Eles são muito... Não me toque Eles são muito Ah não Essa cerveja aqui Não é aceita em Quebec Por quê? A gente não quer É ruim A gente não gostou A galera de Quebec Ficou chateada Com outro dono No discurso de De Posse Que ele Falou de todas as províncias Ele não falou Da nação de Quebec Ele se tocou Mais uma província Como é Porque o Quebec É quase um país Dentro do Canadá A gente não conseguiu entender Quebec Não é Então se separa Desculpa quem é do sul Do país Do Brasil Mas Quebec é o sul Do Brasil Com certeza Nossa Pelo amor de Deus É a nação Como é que é? Secessionista Nossa Eles querem se separar Do Canadá Que não é possível Porque eles são muito Especialzinhos Especialzinhos Mas falam Tipo Falam Muito bem É uma cidade muito viva Eles falam que é muito viva Tipo eles tem muito mais evento Que Vancouver por exemplo Dá 10 horas da noite Todo mundo dormindo Lá não Sabe Você vai pra night Vai pra night O Dinho Você conhece o Dinho Não conhece? George George Que passou o Canadá de moto Sim Ele falou que ele chegou em Montreal Chegou em bar E foi super recebido E todo mundo falando com ele E a noite Tarde da noite As pessoas vivem a noite Aqui não Eu acho que aqui também O povo vive muito dia Muito Apesar de você estar dormindo muito cedo A galera acorda Quatro da manhã Pra fazer uma trilha Pra ir pro lago Pra ir pra praia E o pessoal corre na neve Sim Corre na rua Na neve É muito impressionante Eu bato palma Eu bato palma Mas eu não faço não Bato palma Quando eu vou de bicicleta na chuva Eu acho que é muito menos bizarro Do que correr na neve Ah sim Eu também acho Sabe Porque na neve é muito bizarro Chuva aqui né É normal É garoa também É garoa Não é chuva que nem no Rio Que tipo Meu Deus A laga Não Você vive na chuva Você tem que aprender a viver na chuva Aqui também Senão você também não vive Mas Eu até parei de água Eu aguardo a chuva Eu uso capa de chuva Porque a chuvinha daqui Exato Até eu consigo carregar mais coisas É com certeza Um café Mas aí foi isso Eu acho que Vancouver É um nível mais fácil Principalmente pra quem é do Rio Pra começar a vida de imigrante no Canadá Com certeza A gente quer conhecer Toronto E Montreal Assim a gente veio por Toronto Mas a gente não conheceu Toronto É Eu ainda acho que a gente não conhece Vancouver a fundo Sabe Tem muito lugar pra ir Tem todos os venedos que a gente quer conhecer Tem muito lago que a gente ainda não conhece Isso que é muito legal daqui né Tem tanta natureza Tem muita natureza Eu não sou o maior fã de natureza Mas assim Eu passei a gostar mais da natureza Não é que Eu não seja fã Eu acho lindo Eu acho muito maravilhoso Mas eu não iria Pra um camping Eu não gosto de um camping Você gosta de glamping Eu vou de glamping Eu acho super justo O que você mandou Nossa Maravilhoso Eu super salvo Vamos fechar Aquele hotel Aquela cabinezinha bonitinha É isso aí Tomando um vinho Vendo a anoramoneal Boa Pô agora Vou ficar numa tenda Passando frio Molhado Com todo Vendo um negócio muito tremendo Não quero 45 graus Não quero Não quero Não quero Eu quero estar na minha caminha Não nasci pra isso Exato Não quero Não quero É chujui Posso não ter o dinheiro agora pra isso? Posso Mas aí quando eu tiver Eu vou Quando eu tiver Ah não Mas se você quiser ver agora Você vai gastar 50 dólares só Tá bom Mas não vou Não quero passar esse pedido Eu não quero Você é pra fazer essa viagem já né Pô Ah eu acho Tipo a gente adora acampar Tem opção? Também adora acampar Mas eu super respeito o Canadá É muito diferente do no Brasil Não é fácil A natureza é muito mais hostil Se você passar Tem urso Uma noite Perdido no Sei lá Bruxa de Blair Bruxa de Blair Bruxa de Blair é real Pô eu não vou Eu não vou ficar me filmando Com um ranho A noite Mandando no meu Instagram Não vou Não vou E esfria muito Mesmo agora no verão Tipo cai sei lá 10 graus Uns 15 graus Nossa amiga Maria e Matheus Eles passaram frio Acabaram de acampar Acabaram A noite faz um frio surreal Sabe E eles estavam Tando roupa de cama Tem gente que gosta Tem gente que gosta de camping Meu irmão adora camping Minha cunhada também Mas é aqui Porque a gente adora camping no Brasil É muito diferente Na ilha grande É Quentinho Uma delícia E é na praia O máximo é um mosquito Que vai te enxerçar Quando a gente pegou 5 graus acampando Foi Cara Foi horrível É horrível Acabou com sua noite Acabou com sua noite Você já não tá confortável Tá esperando a manhã chegar Exato Você já não tá confortável E a gente botou Tipo todas as roupas por cima E não adianta Porque 5 graus A gente entende Até no Brasil É que não são só 5 graus Tá tentando Tá Às vezes tá úmido É A sensação é bem mais baixa O chão é Fim Gelado Que inferno E não é confortável Tem uma galinha ali Tem uma pedrinha ali Aí você fica tipo Aí você se vê Você fica esperando o sol chegar Exato Pô que legal hein Que legal Tô adorando acampar aqui Pô maneirismo E esse sem grau Tem gente que eu comeu ali No Rio Vai lá Beleza Vai lá Eu adoro acampar Mas passar perrengue Não gosta Acho que não tem mais vontade Acho que é questão Acho que eu nunca cheguei 21 anos Acho que eu nunca tive Idade pra isso Cara porque Não desculpa Eu sou originário Pra isso Não Léo RV É a parada É a parada Porque você pega O seu carrinho Você acampa Em qualquer lugar Com uma cama Uma cozinha Um banheiro Banheiro É a coisa mais linda Faz diferença Faz diferença Faz diferença Pô tomar uma ducha Você é tipo Outro novo Ah não Tem que mergulhar Esse tipo trailer Um motorhome É que é muito comum As pessoas compram um motorhome E viajam pelo canal Ou até aluno Já vi Tem um site Que é tipo Airbnb Que você aluga De outras pessoas Chama Outdoors Que aí você Pô eu quero muito E você acampa Não acampa Você estaciona em camping Então você vive a vida do camping Só que com muito mais estrutura Sabe Eu prefiro Eu preciso de uma estruturinha Sabe Eu vivo sem ter internet Isso aí é o de menos Mas Cara, uma cama Um banheiro E chuveiro Faz diferença Faz diferença Sabe Passa frio Ah não Pra você tomar banho Tem que mergulhar nesse lago Que tá congeladíssimo Eu não vou E segurança também Se tiver uma tenda E um carro O urso com certeza Vai comer as pessoas da tenda Óbvio Óbvio Prefiro ficar um carro Exato Sabe Se bem que teve um vídeo Que viralizou também Do urso destruindo A porta de uma casa Eu vi Nossa Ele tá tipo Cheguei Que doideira é isso Que bom que tava vazio Puts, cheguei Exato Não, destrói Explode É Parece que explodiu o negócio Porque foi demais Cara, eu tive que ver o vídeo de novo Porque eu não entendi Eu falei Impossível Foi do nasce Pá Cheguei Parece Não, deve ser não Acho que não Esses ursos aqui São muito grandes Porque não era um urso preto Que nem aquele que a gente viu Naquele outro vídeo Era um grizzly Eles são enormes Léo Duas horas Falei duas horas Falam duas horas Olha Muito obrigado Mais alguma coisa Você quer compartilhar Com a galera Na internet A gente falou de tudo De nada ao mesmo tempo Eu acho Então tá A gente foi do trabalho Para o Falamos de odontologia Falamos de Videogame De Twitch De Twitch Falamos de seriados Do Netflix Falamos de documentários Falamos de acampamento Acampamento Glamping 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 Sim Cara Quero te agradecer Por você vir Obrigado É Sempre um prazer Com certeza E a gente vai ter As informações dele Na descrição Ah é Sigam o Léo Pode seguir Léo O O O O O O MD 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 é meu sobrenome Antes que Um disclaimer Para deixar claro Sim É É um Canal Friends and Family Então tudo bem É muito legal Principalmente Dead by Day Léo Eu curti Tô jogando no momento Obrigado gente Vamos jogar Você tá me devendo Uma partida Show de bola Então tá bom Maravilha É isso gente Até a próxima Tchau tchau Beijos Tchau